Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Bink, deputado subtenente Bernardo, deputado Jair, deputado Felipe Soares, deputado doutor Serginho, deputado Val, deputado Bebeto, deputado Anderson Moraes, Carlos Bink, Taduácio Canella, assessoras e assessores, imprensa. Vamos à pauta. Em regime de urgência, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5083A de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação Near Field, Communication e Contactless. Falei certo isso? Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Defesa do Consumidor, de Economia e do Comércio e de Orçamento às emendas de plenária. Está do Márcio Pacheco, está na área? Está ok. Está ok. Chamar a atenção da assessoria da mesa do plenário, o projeto é o primeiro 5083A e 2021. Eu, deputado Mink. Para mim te parecer, deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, esse parecer foi feito pelo Márcio Pacheco, deputado presidente da CCJ. O deputado Luiz Paulo não pode fazer o parecer porque ele é coautor, junto com a deputada Lucinha. Então, o que eu vou fazer vai ser ler o parecer da CCJ elaborado pelo Márcio Pacheco. Apareceu o seguinte. Favorável às emendas de números 1 e 5, prejudicadas as emendas 2 e 8, pela aprovação da emenda 1, número 7, pela aprovação da emenda 5, número 9, pela rejeição da emenda 3, número 10, pela rejeição da emenda 6. Todas essas são prejudicadas. contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a vossa excelência a forma de redação final. Lembrando, as medidas de segurança serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação. pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Presidência. Convido a deputada Marta Rocha para ser relatora na Comissão de Defesa do Consumidor. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. No mérito parecer da Comissão de Economia, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, só uma questão de orça, senhor presidente. Quando o deputado Carlos Mink emitiu o parecer, eu distraí, ele pediu forma final de redação? Ok. Deputado Márcio Canella. Senhor presidente, os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça conforme a final de redação, que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, discussão, a única projeto de lei 5832, de 22, de autoridade da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados do concurso público para aprovimento do cargo de oficial do quadro de oficiais policiais militares, QOPM 21, no estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos, de segurança pública, assunto de polícia e de orçamento. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Marta. Esse projeto surge a partir de uma solicitação feita pelos próprios policiais militares que realizaram esse concurso para o quadro de oficiais da Polícia Militar, pelos próprios concursandos desse concurso específico para oficiais da Polícia Militar. Entretanto, esse projeto tem como base uma lei minha já aprovada, que foi a Lei 9.650, de 2022, que derruba a cláusula de barreira e, portanto, permite a chamada de todos os aprovados e, à medida que abrissem vagas, essas vagas seriam providas se fosse, por exemplo, diante de uma aposentadoria. Esse projeto deu entrada no dia 26 de abril, nós pedimos a urgência, no dia 27 de abril ele foi publicado, mas, para surpresa minha, recentemente a Polícia Militar fez publicar a classificação final e a consequente homologação, restando apenas a aprovação dos 34 aprovados nesse concurso. Diante da homologação do concurso, nós não poderemos botar em prática esse projeto que perdeu o seu objeto. Então, eu vou pedir a retirada de pauta, vou lamentar a homologação do concurso, deputado subtenente Bernardo, porque vossa excelência e eu e todos sabem da carência de servidores na Polícia Militar e poderia ser uma boa oportunidade de aprovar, de aproveitar aqueles que foram aprovados e que estão fora do número de vagas, mas, com certeza, rapidamente haverá necessidade da reposição dessas vagas. Então, pedi a vossa excelência a retirada do projeto de pauta. Então, muitíssimo obrigada. A presidência defere e pedi de vossa excelência. A retirada do PL 5832 de 22. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, projeto de lei 5255 de 21, de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro, que concede a isenção de taxas e emolumentos de tradução juramentada pública para refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 3777 de 21, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera o anexo da lei 5656 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês da direção consciente, a ser realizada anualmente a cada mês de maio. Apareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Juridicidade, transporte favorável. Relatores, deputados Marcos Miller e Dionísio Lins. Eu, antes de discutir, o projeto recebeu uma emenda, deputado Luiz? Vamos ver de quem. Senhor presidente, casualmente é minha. É de vossa excelência. Eu incluí, nas campanhas e ações educativas de que trata o CAPT, poderão ser realizadas em cooperação. Incluímos os municípios, só isso. Eu vou chamar a vossa excelência para emitir o parênteses pela CCJ. A vossa excelência inclui, eu prejudico a emenda. Ok? Em discussão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Vou ler o parênteses da Comissão de Constituição de Justiça. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela constitucionalidade, com emenda modificativa, ao parágrafo único do artigo 2º, parágrafo único, nós vamos incluir os municípios, ficando assim a redação. As campanhas e ações educativas de que trata o CAPT poderão ser realizadas em cooperação com os municípios, com a iniciativa privada, entidades civis e organizações profissionais e científicas. Mesmo a redação, incluímos só os municípios. Senhor presidente, eu voto pela constitucionalidade com emenda. Então, a presidência prejudica a emenda recebida de autoria da deputada Luiz Paulo e vota o parênteses da Comissão de Constituição de Justiça com emenda. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 1147-22 de autoria da deputada Enfermeira Rejane, que concede o prêmio Ananeri da Saúde à Ilustríssima Tecla de Enfermagem, do Sr. Elívio Guimarães. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa Favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Quem é o Cabo Moraes? Nascido... Projeto de Resolução 1148-22 de autoria da deputada Enfermeira Rejane, concede o prêmio Ananeri da Saúde ao Ilustríssimo Acadêmico de Enfermagem, Charles Augusto Rodrigues dos Santos. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa Favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Só para lembrar que hoje é o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro e da Enfermeira. Parabéns a todas e todos. Projeto de Resolução 1160-22 de autoria da deputada Tia Ju, dos deputados. Tia Ju e Valdé Carneiro. Concede o prêmio Dandara à senhora Eufrásia Maria Souza das Virgens, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queria discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Projeto de Resolução 1174-22 de autoria da deputada Marta Rocha. Concede o diploma Leonel Brizola ao excelentíssimo ex-ministro da República, ao senhor Ciro Ferreira Gomes. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Senhor presidente, eu acho que o senhor errou o nome, não é? Carlos Roberto Siqueira Castro. Ciro Ferreira Gomes. Ué. Ah, o Ciro. É que eu achei que primeiro está vindo o Carlos Roberto. Perfeitamente, senhor presidente. Estou declarando aqui já meu... A minha observação da... Parece emitida em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Você pode discutir? Não. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Declaração de votos, senhor presidente. Ao final. Está bom? Quero declarar o voto também. Ao final. Projeto de resolução antes de 76, 22, de autoridade da deputada Marta Rocha. Concede o diploma a Leonel Brizola, o seletismo, doutor Carlos Roberto Siqueira Castro. Aparecida comissão de normas internas e proposições externas. Favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Requerimento número 245, de 22, de autoridade da comissão especial. Requerimento 222, de 2022. Deu a camisa? Ficou lá duas semanas, você nem ligou, mas tudo bem. Fez aniversário, ganhou um presente. Solicita a prorrogação do prazo do funcionamento da comissão especial de acompanhamento ao cumprimento da lei estadual, número 9191, de 2 de março de 21, decreto estadual regulador 47544, de 25 de março de 21, do programa Super RJ, prazo final 24 de março de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 246, de 2022, de autoridade da comissão especial. Requerimento 212, de 2021. Solicita a prorrogação do prazo do funcionamento da comissão especial para enfrentamento à miséria e à extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 23 de março de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, intermitação ordinária em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4182, de 21, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera o inciso primeiro do artigo terceiro da lei estadual 7329, de 2016, para incluir portadores de espondilite, anquilosante, artriste reumatoide e artriste psoríaseca, na categoria da pessoa com deficiência física. Apareceres na comissão de condição, pela condicionalidade, pessoa de deficiência favorável, de saúde favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marcelo Cabelereiro, Marta Rocha e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das comissões de condição, justiça, da pessoa com deficiência, de saúde e orçamento, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de condição, justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputados. O parecer é favorável com subemenda, a emenda 4, contrária às demais emendas. Pela comissão de pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Rosana Félix. Rosane Félix. Aparecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Lucinha. Aparecer favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer é favorável acompanhando a sociedade. Com os pareceres emitidos, em votação... Em votação, parecido da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e em volta em segunda. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Dani. Presidente, eu vim hoje aqui, peço a palavra, para falar de uma situação um pouco chata no nosso estado, mas que é parte do atendimento da nossa comissão, é parte do que temos que fazer. Na quinta-feira passada, na comunidade Manuel Correia, em Cabo Frio, a polícia, para interromper uma atividade cultural que lá estava sendo desempenhada, uma roda cultural, ela agiu com truculência para cima dos produtores das rodas e dos moradores que lá assistiam. Quero referenciar que a comunidade Manuel Correia não tem nenhum equipamento de cultura. A utilização da praça pelo movimento cultural do hip-hop é uma tentativa de levar lazer aos moradores. E, quando você olha o vídeo, deputada Lucinha, é aterrorizante, porque é ali mães de família, pais de famílias, há crianças pequenas andando pela comunidade e se sentindo felizes. E a alegação foi sobre a lei do barulho, afinal, passava das 10. Mas o que me questiono, presidente e nobres deputados, é porque tamanha a truculência numa atuação de aplicabilidade da lei do silêncio. A polícia chegou atirando, chegou intimidando os moradores, danificou o equipamento da roda, atirou na caixa de som. Eu posso mostrar o vídeo a qualquer deputado que queira ver. Não é uma denúncia qualquer meramente de ódio à polícia, não é sobre isso, gente. É sobre o direito à cidade, sobre o direito ao lazer, sobre algo que deve ser encarado como política pública. Eu peço a atenção do deputado Márcio Pacheco, líder do governo, porque são duas vertentes de uma mesma atuação. Há essa atuação desmedida com uma roda cultural, mas há, por exemplo, a partir da FUNARG, que é uma autarquia do Estado, da Secretaria de Cultura, o primeiro edital de rodas culturais. Temos 140 rodas inscritas nesse edital por todo o Estado do Rio de Janeiro. Juventude querendo produzir cultura, juventude querendo ter renda, para não ceder à criminalidade. Tantos deputados e deputadas vêm aqui, usam esse plenário, para falar contra, e eu sou uma delas, que fala contra as organizações criminosas, mas quero trazer aqui uma solução. A solução é investimento na nossa juventude, é fomento. Que o governador Cláudio Castro pegue o exemplo do edital e replique ele, e não que ele deixe a sua polícia militar atuar dessa forma. Um desespero na comunidade, deputado Bruno Dauari, uma correria, crianças gritando, chorando, desesperadas, porque não entendiam como o espaço, que era uma roda cultural, que nada tinha a ver com organizações criminosas, mas com garantia de direitos para a comunidade, foi atacada daquela forma. Quando eu falo aqui que nas favelas e periferias não há Estado, há apenas, muitas vezes, as ações dos agentes, é sobre isso. Porque se havia uma lei do barulho que precisava, uma lei que fala sobre o horário que possa ser feito o som, que seja tratado como um caso de cultura, e não como um caso de polícia. É aterrorizador atender os produtores, atender as lideranças comunitárias, e ouvir que uma roda cultural está sendo perseguida e criminalizada. Peço, inclusive, que os deputados aqui, que são referenciados na região, como o deputado doutor Serginho, que já vejo aqui próximo ao microfone, utilizem o espaço da tribuna também para falar sobre isso. Eu quero que os deputados aqui que defendem a segurança pública entendam que não é uma fala para acabar com a imagem da polícia, mas para relocalizar ela nas tarefas da sociedade que ela deveria ter. A polícia não pode, para executar uma lei, como a lei do silêncio, chegar em uma comunidade atirando. Não era operação policial, não era nada, foi espontâneo. A polícia simplesmente olhou como eu acabo com aquela aglomeração de jovens. É assim que a nossa periferia é tratada, porque, se houver uma denúncia de barulho na Vieira Solto, deputado Valdeck, eu duvido que a atuação seja dessa forma. Eu duvido que a abordagem dos agentes da segurança será atirando. atiraram do lado da orelha do organizador da roda. Ele não ficou surdo por um milagre. Por um milagre. E eu tenho imagens, vídeos que comprovam tudo o que aqui estão relatando. Então, a nossa casa pode e deve dar uma resposta. E a resposta é que hip-hop é cultura. Que hip-hop salva vidas e liberta mentes. Que o hip-hop disputa a nossa juventude diretamente com o crime organizado. Porque, para aquela juventude, um jovem homem negro de 18 anos, na periferia, que não tem emprego, não tem vaga na universidade, não tem dinheiro para alimentar a sua família, é o hip-hop que diz para ele, vem por esse caminho, não vá pelo caminho errado. É o hip-hop que disputa. Então, peço aqui a atenção de todos os meus pares para trazer um projeto de tombamento do hip-hop para a pauta, para que a gente dê uma resposta, como deu a Câmara dos Vereadores de Cabo Frio, que, anteontem, aprovou um tombamento imaterial do hip-hop como cultura, como cultura popular e periférica. É essa resposta que essa casa precisa dar que é a altura da resposta do movimento. Porque, se o Estado não tiver resposta, o movimento sempre tem. Ontem, quase 2 mil jovens lotaram a Praça Central de Cabo Frio, junto com a Batalha do Forte, junto com a Batalha do Mantém, para dizer que hip-hop é cultura, hip-hop salva vidas, hip-hop liberta mentes. Sr. Presidente, deixa... É importante que eu fale a matéria relacionada a Cabo Frio, fui citado nominalmente... deputado Márcio Gualberto, que pediu para a declaração de voto. E tem mais... deputado Luiz Paulo. E a questão de ordem é sempre em relação à pauta. Então, mas eu vou dar... eu vou dar... eu vou dar as declarações, depois eu dou pela ordem. Deputado... Sr. Presidente, primeiramente eu gostaria de chancelar aqui as palavras da deputada Dani e declarar meu total e irrestrito apoio à população do Manuel Correia, que é uma população trabalhadora, uma população que realmente faz a diferença e tem jovens que não têm oportunidades e a cultura realmente é algo que eleva a alma do ser humano. É importantíssimo a gente introduzir a roda de cultura dentro do Manuel Correia. Quero dizer, Sr. Presidente, por orientação do nosso governador Cláudio Castro, enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, eu tive a oportunidade de levar para dentro daquela comunidade o maior equipamento educacional, artístico e cultural que podemos levar. Com oportunidade para aqueles jovens do Manuel Correia que até então não tinham. Então, hoje a FAETEC integra o CIEP 150 juntamente com a educação infantil do município abraçando aquelas crianças, integrando com a FAETEC e levando ali não só cursos profissionalizantes, levando o esporte para o jovem do Manuel Correia e, sobretudo, levando atividades culturais. E diante desse fato que as autoridades têm que apurar os excessos daquilo que ocorreu, a gente declara aqui o nosso apoio à roda cultural do hip-hop e qualquer outro tipo de manifestação cultural que aconteça não só no Manuel Correia, mas em qualquer comunidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, Sr. Presidente, é preciso que se diga que, a partir disso, nós já tínhamos o projeto de levar o maior festival de quadrilha de festa junina para o Manuel Correia, de maneira que a gente leve cada vez mais a tradição, a cultura e educação para aquele povo que tanto merece. Então, chancelo aqui e declaro meu apoio à população do Manuel Correia e que as autoridades tomem as providências em relação aos eventuais excessos que ocorreram naquela noite. Sr. Presidente, pela ordem. Um instante, por favor. Deputado Márcio Galberto, em seguida, deputado Luiz Paulo, para a declaração de voto. Depois é Alana, Renata, enfermeira, Mônica e deputado Bruno Dauari. Desistir. Não, porque tem ordem ainda. Desistiu, desistiu. Sr. Presidente, é somente para encaminhar o voto contrário ao projeto de resolução 1174 pela bancada do PL. Somente isso. Deputado Luiz, vai fazer a declaração de voto. Vossa Excelência, quando for para encaminhar o voto contrário, pode ser no momento da votação. Eu quero consignar o voto contrário. É pertinente ao tempo. É a bancada do PL, voto contrário na medalha em homenagem ao Ciro Gomes. Deputada Alana, depois deputada Renata. Presidente, é só para deixar também consignado o meu voto no projeto de resolução 1174 e 1176, a minha abstenção. Não, mas é ali não. A declaração de voto é aqui, não é no microfone de aparte. É pela ordem. Não é na tribuna? Vossa Excelência, você quer falar da tribuna ou quem? Não, Sr. Presidente, estou aqui. Não, mas para declaração de voto é novidade, mas Vossa Excelência tem todo o direito. Não, mas eu vou lá, sem problema. Não, não, por favor, deputado Luiz. Deputado Luiz. É de São Paulo Ramos. Sr. Presidente, eu pedi para declarar o voto na proposta da deputada Marta Rocha, que propôs a homenagem de Leonel Brizola, que é o ex-governador do Estado, um grande trabalhista histórico, fazer essa homenagem para o ex-deputado federal, governador, prefeito, Ciro Gomes. Deputado Márcio Gualberto, votou o contrário, o que eu absolutamente respeito. Aqui cada um vota como assim o desejar. E eu votei favorável e pedi para declarar o voto. Por quê? Porque o Ciro Gomes tem uma folha de serviços prestados ao nosso país. Não sou filiado ao PDT, mas começou a vida política cedo, ocupou, a menos da presidência da República e da vice-presidência da República, todos os cargos de relevância desse país e sempre com um destacado desempenho. Por isso só já seria merecedor. É um grande defensor das causas sociais a favor da geração do emprego e o aumento de renda para o trabalhador brasileiro. entende como poucos da economia nacional e sabe ler, decores e salteado o orçamento público nas suas três grandes leis, o PPA, a LDO e a LOA. Então, é um político com todos os predicados, todas as qualificações necessárias para merecer tal homenagem proposta pela deputada Marta Rocha e do plenário da Assembleia Legislativa. Por isso, senhor presidente, votei sim e estou justificando aqui meu voto. Muito obrigado. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu pedi-se pela ordem para dar ciência que hoje realizamos uma reunião pública do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e, inclusive, senhor presidente, para solicitar que o senhor publique no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, porque no dia de hoje, 12 de maio, realizamos essa reunião pública do Grupo de Trabalho que foi instituído a partir da CPI do Hospital de Cabo Frio, Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde nós entendemos ali vários processos de violência obstétrica que poderiam, inclusive, redundar em mortalidade materna. Então, esse GT já é um grupo de trabalho permanente nessa casa, criado a partir da resolução da CPI que nós fizemos nessa casa. Eu presidi a CPI, deputada enfermeira Rejane foi a relatora da CPI, trouxe todos os processos, outras mulheres, Mônica Francisco, também acompanhou o processo e a gente entende o quanto que é fundamental nós lutarmos contra a violência obstétrica, contra todo um processo de vulnerabilização das nossas mulheres num momento tão específico do parto. E aí, senhor presidente, hoje, nessa reunião pública, contamos com a presença de vereadoras, da vereadora do município do Rio de Janeiro, Thais Ferreira, Ministério Público, Defensoria Pública, gestores de saúde, organizações da sociedade civil, como a própria Lia Amanso de Crioula, especialistas no tema, doulas, enfermeiras obstétricas e movimentos de mulheres. Por que estou trazendo essa situação aqui, senhor presidente? Porque, na oportunidade desta reunião pública, aprovamos importantes encaminhamentos que visam a contribuir para a atuação coordenada entre os poderes no sentido de coletivizar e promover alternativas e políticas públicas de enfrentamento à violência obstétrica e à mortalidade materna para que nenhuma mulher ou pessoa gestante venha a passar pela dor do luto perinatal. Essa comissão, esse grupo de trabalho, senhor presidente, esteve, há duas semanas atrás, no hospital de Três Rios, de onde recebemos várias denúncias de violência obstétrica. Hoje recebemos nessa casa, senhor presidente, inclusive, mulheres que perderam seus filhos lá em Três Rios. Então, é uma preocupação que a gente tem constante. E aqui tem alguns encaminhamentos de caráter de urgência do grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica que reivindicamos, inclusive, que se cumpra as recomendações do relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Aprovar, e aqui aprovamos já, a moção de repúdio ao anúncio pelo Ministério da Saúde do lançamento da sexta edição da caderneta da gestante, que incentiva práticas, por exemplo, já reprováveis, como a episiotomia, que é uma situação de fragrante violência obstétrica. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também aprovar e convocar as autoridades do Poder Público e a Sociedade Civil para uma audiência pública sobre violência obstétrica, não só no cotidiano, mas também violência obstétrica no sistema prisional. Para concluir, por favor. concluindo, deixo aqui a solicitação, vi que ontem essa casa trouxe o tema também, uma frente parlamentar em defesa e combate à violência obstétrica e à mortalidade materna. São ações que não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, que corroboram para a vida e a saúde reprodutiva das nossas mulheres. Então, solicito aqui não só a moção de repúdio que seja publicada, mas também publicar na íntegra o resultado dessa reunião pública do GT de prevenção e combate à violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Enfermeira Rejane. Presidente, antes de entrar no meu tema, eu queria parabenizar a deputada Renata Souza e a deputada Mônica por essas iniciativas em relação à mulher, à violência obstétrica que ocorre no Estado do Rio de Janeiro. Tanto a criação do grupo de trabalho que foi fruto da nossa CPI no hospital de Cabo Frio, no hospital da mãe, mas também o grupo de trabalho, essa frente que vai ser instalada aqui dentro da LERD, porque é necessário a gente falar, presidente, que lá em São Gonçalo, esta semana, semana passada, morreu a mãe e o feto. Uma criança de oito meses dentro da barriga da mãe, a mãe era diabética, procurou uma maternidade em São Gonçalo, só tem o esqueleto daquela maternidade, ela foi parar no Hospital Geral em Niterói, a criança morreu dentro da barriga da mãe, ela ficou duas semanas para tirar aquela criança de dentro dela e morreu também a mãe e a criança, a mãe de infecção generalizada. Por isso que é importante esses dois movimentos que estão sendo feitos aqui dentro da casa. Então, queria, antes, parabenizar as duas deputadas. Eu pedi a palavra, presidente, eu ainda estava no gabinete, mas Vossa Excelência já parabenizou todas, toda a categoria de enfermagem pela data de hoje. Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros, que na data de hoje comemora a Semana Brasileira de Enfermagem. E isso para a gente é muito importante, presidente. Queria já agradecer a Vossa Excelência todo o apoio que a enfermagem tem aqui dentro dessa casa. É a 83ª Semana Brasileira de Enfermagem. Algumas semanas atrás, nós aprovamos um piso salarial no Congresso Nacional. Uma grande vitória de uma categoria sofrida que desde 1966, deputado André Ciliano, colocou em pauta no Congresso Nacional um projeto de piso salarial e jornada de trabalho. 1966. Não sei quantos anos depois, porque nasci em 63, não sei quantos anos depois, essa categoria aprovou o piso salarial em Brasília. Mas tem muita coisa mais a lutar, presidente. A gente sabe que é uma categoria que não tem jornada de trabalho, uma categoria que é contratada através de organizações sociais para desenvolver a sua atuação no Sistema Único de Saúde. São contratados através da pejotização. Seu local de descanso é no chão, dentro de banheiros. Essa categoria que precisa ter condições de trabalho, uma categoria que precisa ter justiça com ela, porque foi a categoria que mais morreu durante a Covid para salvar a vida do nosso povo. Então, essa data de hoje é uma data emblemática, porque pela primeira vez comemoramos um piso salarial, mas também é uma data onde a gente tem que reafirmar a importância do projeto político-parlamentar da enfermagem. A enfermagem precisa ter representantes no parlamento. A enfermagem de 2 milhões de trabalhadores precisa ter respeito nas casas legislativas, precisa ter profissionais de enfermagem adentrando nessas casas. Então, é por isso que estamos aqui agradecendo a vossa excelência e pedindo para todos os deputados dessa casa que sempre apoiaram a luta da enfermagem, que sempre lutaram nos seus municípios pela categoria de enfermagem, porque é muito grande e com certeza votarem todos os deputados aqui dentro dessa casa. eu peço um apoio a todos os deputados, presidente, para assinar uma moção de aplausos à categoria pelo dia de hoje, em especial à memória daqueles que perderam as suas vidas em razão de lutar pela vida do próximo. Então, é uma moção de aplauso a essa categoria. Conto com vossa excelência, assim como com todos os deputados da casa, deputado líder do governo, que sempre esteve lutando também, porque aprovamos aqui dentro o piso salarial e a jornada de trabalho da enfermagem no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, foi judicializado e não conseguimos derrubar lá na junto aos ministros. Mas todos os deputados votaram por unanimidade o piso salarial e a jornada de trabalho da enfermagem aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Fica aí, fica aí. O deputado da Mônica. Obrigada, presidente. Deixa eu só me certificar aqui o seguinte. Querido. a pauta da sessão ordinária acabou, tanto é que nós estamos dando pela ordem. Nós vamos encerrá-la e vamos trazer a primeira sessão extraordinária. Aí sim, a vossa excelência terá o direito. Será ainda hoje. Presidente. Tem que encerrar e reabrir. Assim que eu aprendi com o Marquinho. Se for assim, se for... Eu já estou antecipando que eu vou pedir verificação. Eu vou fazer um apelo a vossa excelência já para que a gente possa inverter a pauta. Então, tem uma medalha do Wagner Monte ali. Vai ser um segundo. Coloca só a medalha do Wagner antes e logo seguindo o projeto. Vou pedir verificação. Se os autores concordarem também. Se não, a gente vai para a verificação. A gente não tem problema nenhum de inverter só em relação à medalha, presidente. É justamente isso que eu ia pedir tendo em vista a relevância da medalha. Porque eu estive hoje com o Atila Nunes, estou bem... Era justamente isso. que eu ia pedir a inversão da pauta para que a gente possa acelerar os trabalhos. Está ok. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Antes de você sair, Rejane, queria aqui agradecer as deputadas dessa casa, deputadas aguerridas dessa casa. Nós acabamos de protocolar a frente na próxima semana. Som! Cadê o som? Ah, está. Obrigada. Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e à Mortalidade Materna. Nós chamamos a atenção dos deputados dessa casa. Essa frente é uma frente que vai contar com a colaboração do relatório da CPI, presidida pela Renata Souza. A gente vai somar esforços com a Comissão das Mulheres. Está aqui Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da casa, presidida pela deputada enfermeira Rejane. Tia Ju, que tem um trabalho e acompanha a pauta da infância. a deputada Zeidã e a deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde. A importância dessa frente, a gente chama, Valdeque, também, para a colaboração dos deputados. Você é um deputado de Niterói, conhece bem o Azevedo Lima, mas não só. Tantas outras maternidades que não deveriam mais estar inseridas no contexto de hospitais gerais. Então, essa é uma luta que essa frente vai encampar. é uma luta árdua, que é uma luta de multidões, eu diria. Então, agradecer ao presidente André Siciliano pela sensibilidade, Renata, Tia Ju, Rejane, de nos ajudar a dar celeridade à implementação dessa frente. Marta Rocha, eu falei, ela não está aqui, teve um compromisso, mas é uma das deputadas mais empenhadas nesse processo de consolidação da frente. Mas o meu, pela ordem, é para falar sobre a audiência pública que nós tivemos essa manhã, para discutir a lei do piso, presidente. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência e essa casa que vem trabalhando de fato em favor do Estado do Rio de Janeiro. E eu chamo a atenção dos deputados e deputadas dessa casa da importância da dignidade. Tantos deputados que discutem com diversas categorias, precisam, e que são base do governo, inclusive, precisam ajudar a Vossa Excelência, presidente André Siciliano, na sensibilização do governador do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente está falando de categorias basilares. Então, essa audiência pública foi para reforçar essa incidência, principalmente, em relação à bancada do CETERJ, à bancada dos trabalhadores, porque, se os trabalhadores não têm dinheiro, não têm como movimentar a economia do Estado, gastar no comércio, e isso impacta também nos pequenos empreendimentos. Então, agradecer à Vossa Excelência que está também à frente dessas tratativas, deputado André Siciliano, e tem conversado com o CETERJ, tem conversado com a Casa Civil, com o secretário Nicola e com o governador Cláudio Castro, para que, antes de junho, junho é o nosso deadline, que a gente consiga, nas próximas semanas, eu chamo a atenção à liderança do governo, eu não ouvi ainda nenhuma resposta da liderança do governo em relação a isso, que, nas próximas semanas, a gente possa ter, nessa casa, discutindo e votando o piso. Só o governador mandar para nós a mensagem, a casa discute, entendendo que, hoje, um botijão de gás de 130 reais, 150, como é na Rocinha, por exemplo, é uma indignidade onde o trabalhador tem uma perda muito grande do seu salário, hoje o salário mínimo tem um poder, tem um valor de 900 reais, um valor real de 900 reais, isso é uma indignidade. Então, mais uma vez, presidente, agradecer pela sua interlocução, pela sua intervenção, pelo esforço que vem fazendo, junto com a comissão de trabalho dessa casa e com os trabalhadores e trabalhadoras. e, para finalizar, eu quero declarar o meu voto parabenizando a deputada Tia Ju e o deputado Valdeck pela honraria que oferecem à defensora Eufrásia, que é um exemplo na defesa das crianças e dos adolescentes desse Estado. Eu falei com a Tia Ju e o Valdeck que eu peço com a autoria, Eufrásia é uma parceira, tem nos auxiliado ali no Borel e em algumas favelas ali na Tijuca com um trabalho impecável. Mais uma vez, reforçar que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem hoje em seus quadros, quadros excelentes e vem fazendo um trabalho pela sociedade fluminense muito importante. Então, agradecer a vocês por essa honraria e pedir essa coautoria e parabenizá-los mais uma vez. A gente quer dar honraria para todos os defensores defensoras porque são muito importantes na luta e na defesa do direito das pessoas mais vulneráveis desse Estado. Obrigada, presidente. Autorizado a coautoria, presidente, só para registro, tá? Ok. Deputado Paul Bell, em seguida, vamos à próxima pauta. Obrigado, presidente. Parece até um galã de televisão lá. Olha ele lá, ó. Obrigado, presidente. Presidente, queria registrar aqui que eu tenho escutado falar muito do Hospital da Mãe em São Gonçalo, dizer que desde o primeiro ano, desde quando eu tomei a posse, primeiro ano de mandato, eu fiscalizei, venho fiscalizando aquela unidade. Unidade essa que fica na região metropolitana, numa RJ, de fácil acesso aos municípios vizinhos, uma obra parada há mais de sete anos, Serginho. Uma obra parada há mais de sete anos e que já custaram aos cofres públicos mais de 40 milhões de reais. Mais de 40 milhões de reais aquela obra abandonada, que na verdade se transformou num mausoléu e vem se deteriorando. Dinheiro público, dinheiro do cidadão pago através de impostos que hoje vai se desmoronando pela forma que estão tratando aquela obra daquela magnitude. Obra essa que atenderiam 10 mil mães mês, 10 mil mulheres mês e teríamos a capacidade de fazer 900 partos, 900 partos. Uma obra numa região metropolitana. Atenderia São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Ribuni, toda a região lá abandonada. No segundo maior município do estado do Rio de Janeiro. E nós temos aquele mausoléu. Eu denunciei o Ministério Público em 2019, na gestão do ex-governador bandido do Itzel. Não obtive resposta até hoje. Mas apresentei um PL aqui na casa, Tia Ju, que visa proibir o lançamento de obras do mesmo segmento enquanto tivermos obras paradas. Porque chega ano de eleição, é uma farra em lançamento de obra. Abre várias frentes de obra, Serginho, por conta do ano da eleição. Quando é reeleito, não se dá continuidade porque já conseguiu a reeleição. Enquanto muitas das vezes não é reeleito entre o sucessor adversário, a obra é parada porque foi lançada pelo penaltterior. E quem sofre isso é a população. Tomeu PL, que proíbe o lançamento dessa obra, também está tramitando nessa casa. Pediria ao presidente que pudesse colocar em votação. E fica aqui um apelo, um apelo do deputado Pobel, à bancada feminina, aos parlamentares, para que possamos trabalhar para que aquela obra seja concluída, presidente. É uma vergonha. Eu queria convidar o senhor, queria convidar a vossa excelência para, junto com a bancada feminina, com eu que sou nascido e criado comigo na cidade de São Gonçalo, porque é uma vergonha aquele mausolão na beira da estrada. Além do dinheiro, é poluição visual. Deputada Mônica, nós já tivemos ali relatos e casos de estupros, assaltos. O local virou um depósito de lixo público, de lixo. Então, eu estou vendo aqui que é uma comoção de vários deputados. A causa não é da direita nem da esquerda, a causa não é minha nem sua, a causa é da população de bem do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Presidente, posso pedir uma inclusão de pauta agora? Traz aqui, por favor. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida o deputado doutor Serginho a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o que ocorreu na 41ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da 1ª sessão extraordinária. Queria fazer um acordo de procedimentos? Pode ser? Primeiro, nós temos pedido de inclusões, então, vou pedir para que a gente possa votar antes de eu... Nós irmos à falta. A inversão somente da medalha do... Inclusão em pauta. Sem problema. Vou votar antes de iniciarmos a pauta. Em seguida, vou propor se é a possibilidade de nós invertermos em relação à medalha do nosso querido e saudoso... Com certeza. Senhor presidente, pela ordem, a respeito disso, nós temos... Eu, primeiro, queria só pedir em solidariedade a dois outros deputados que não me pediram apenas para consolidar aqui a medalha do Wagner Montes pós-morte, mas tem duas medalhas do deputado Léo Vieira e do deputado Alexandre de Quilomploc que são seguidas. Se é para inverter a pauta por uma medalha, eu queria solicitar que invertesse pelas três medalhas e depois o projeto. Até para atender o deputado Alexandre de Quilomploc e o Léo Vieira e, assim, também o deputado do coronel Jairo. São apenas três medalhas. Aí inverte a pauta, deputado Serginho. Esse é um pedido. Por mim está resolvido. Mas eu disse antes que eu vou consultar também a autora do primeiro projeto. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer um apelo. Ela vai com calma, com coração, tranquilo. De nossa parte, não tem problema nenhum, senhor presidente. Já, já. Deixa eu votar primeiro. Há sobre a mesa requerimentos. Requer inclusão em pauta do projeto de lei 11, 37 e 22, deputado Márcio Pacheco. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de leis número 982 de 22 e 41, 32 de 18. Deputado Enfermeira Regiane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos 55, 86 de 22 56, 40 de 22 56, 39 de 22 deputada Tia Ju senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 56, 84 de 22 deputada Lucinha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. 58, 28 de 2022 18, 81 de 20 1004 de 19 58, 10 de 22 58, 09 de 22 deputado doutor Serginho. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 45, 08 de 21 e 50, 60 de 21 deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. PL 40, 75 de 18 e 45, 64 de 18 deputado Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 48, 39 de 21 deputado Brasão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 34, 22 de 2020 deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 31, 93 de 20 e 28, 66 de 20. Deputado Daniel Librelão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. 47, 21 de 21. 30, 2, 6 de 20. 9, 3, 4 de 19. 7, 62 de 19. E 7, 1, 3 de 19. Deputado Daniel Librelão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 49, 2, 5. Deputado Alexandre Quinoploco. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Já votei da Lucinha. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5, 8, 0, 1 de 22. Deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia Projeto de lei 4, 7, 68, 21. Deputado Luiz Martins. 4, 7, 69, de 21. Deputado Luiz Martins. 4, 8, 68, de 21. Luiz Martins. 4, 6, 2, 3. De 21. Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia. Projeto de lei 44, 60, de 21. Deputada Adriana Baltazar. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5, 8, 2, 4, de 20. Deputado Marcos Mille. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. PL 8, 3, de 11. PL 7, 2, 6, de 19. PL 7, 5, 8, de 19. E PL 1, 3, 5, 1, de 19. Deputado Samuel Malafaia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Eliomar. Senhor presidente, eu queria solicitar que Vossa Excelência pedisse ao plenário da casa um minuto de silêncio. Estou chegando agora do São João Batista, companheiro nosso, Eduardo Galote Póvoa. Quem frequentou alguma roda de samba nesse estado do Rio de Janeiro, sabe quem ele é. grande músico, tocador de cavaquinho e de outros instrumentos, mas queridíssimo em todas as rodas e querido exatamente por trazer com a sua participação efetiva nas rodas de samba, proporcionar a alegria para todos nós. era do bem, era da paz. Então, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio. Ao final, eu faço, tá? Eu já fiz hoje pela manhã uma homenagem para ele lá nas minhas redes. Ótimo. Muito bem. Deputado Serginho, quero ouvir a deputada Renata, se tem acordo nós votarmos três projetos de resolução antes nós irmos ao primeiro da pauta. Sim ou não? Liguei. Senhor presidente, bom, gostaria de mediar para o senhor e atender o pedido que vossa excelência fez inicialmente de apenas um projeto de resolução e não os três como pediu agora ao líder do governo na sequência. porque eu acho senhor presidente que toda a estratégia de pedido de verificação tem um ônus e quem pede a verificação tem que arcar com um ônus de tirar o projeto dos coleguinhas de pauta. Então, é só esse elemento que eu queria mostrar para o senhor que se a gente vota só o projeto que vossa excelência eu atendo a solicitação que o senhor permita a votação só de um projeto de resolução que o senhor solicitou. Obrigada. Senhor presidente. Deputado doutor Sérgio. A gente verifica pelas palavras da altura do projeto que será pedido a verificação uma verdadeira falta de coerência inclusive a esquerda não tem a coerência como uma marca sua. Ainda na semana passada nós verificamos a esquerda pedindo verificação de um projeto referente ao passaporte sanitário e obstruindo a pauta isso é do jogo agora deixar de votar projeto de medalha de colegas para tentar imputar a nós a não aprovação do projeto na verdade quem não está aceitando o acordo é a vossa excelência. Questão de ordem presidente rapidinho antes de entrar nesse tema eu queria só saudar aqui a juventude que está vindo na visita cidadã da comissão de direitos humanos um projeto importante da comissão de ocupação da casa do povo de mostrar para a nossa juventude esse espaço e de fato ocupar nossas galerias com quem vota e com quem é interessado nas proposições aqui. Então a visita cidadã também é a garantia do direito humano à participação política. Então deputado coronel deputado coronel Jair eu faço aqui um compromisso de trazer esses projetos de resolução se logicamente cair a pauta na próxima terça-feira em homenagem a todos os demais parlamentares a gente faz tudo terça porque só está concedendo de um são três tem três pedidos e a gente faz na próxima terça pode ser? Ok vamos à pauta anuncio primeira sessão extraordinária do dia 12 de maio de 2022 em regime de urgência em votação em primeira em discussão única projeto de lei 2801 de 20 de autoria deputada Renata Souza que cria o programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI de inclusão social da diversidade no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres comissão de constituição pela condicionalidade com emendas de combate à discriminação de preconceito de raça cor, etnia religião e procedência nacional favorável de cultura favorável de defesa dos direitos humanos de cidadania favorável de servidores públicos favorável com emendas da comissão de constituição e justiça servidores públicos favorável com as emendas da CCJ de segurança pública assunto de polícia favorável de saúde favorável de educação favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ de orçamento favorável relatores e deputados Rodrigo Amorim Carlos Min que ele é o Marcoelho Dani Monteiro Rodrigo Amorim Marta Rocha Marta Rocha Flávio Serafim Tia Ju e Luiz Paulo dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de combate às discriminações cultura defesa dos direitos humanos servidores públicos segurança pública saúde educação assuntos municipais e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco questão de ordem senhor presidente há quatro destaques sobre as emendas e aí aponderar se esse é o final da votação esse é o momento da votação que a gente ressalva os destaques tem mais de quatro são quatro sobre emendas e três sobre artigos do projeto são sete destaques são sete destaques do PR isso deputado Márcio senhor presidente parecer é favorável com subemenda emenda 3 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 16 e 19 prejudicados as emendas 1 pela emenda 5 da CCJ 3, 4, 5 e 23 pela emenda 3 da CCJ 6, 16, 20 e 21 pela emenda 2 da CCJ 7 e 22 pela emenda 1 da CCJ número 18 pela rejeição da emenda 11 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de combate às discriminações deputado Carlos Domingue não pode ficar aí que eu dou um bafinho no cangote para ver se você se arrepia presidente queria antes dar o parecer parabenizar a deputada Renata Souza pela sua sensibilidade lembrando que essa assembleia já aprovou o dia do orgulho e recentemente derrubou um veto criando o programa estadual de contra as discriminações LGBTI portanto esse programa existe no governo aliás existia antes o atual governo não esse é um programa a gente está discutindo aqui incentivo cultural é outra dimensão veja bem o próprio governo atual tem um programa Rio sem LGBT fobia não é a oposição o governo tem esse programa então eu não vejo como tentar vetar as expressões culturais de um movimento que o próprio governo tem uma secretaria que tem uma rubrica de proteção portanto deputada Renata Souza vossa excelência está de parabéns porque vê a dimensão cultural como uma dimensão de luta contra o preconceito e de afirmação da individualidade de todos uma sociedade ou da voz a todos é como se não desse voz a ninguém essa que é verdade nós só teremos uma sociedade sem racismo machismo e LGBT fobia quando as expressões culturais desses setores forem ouvidas portanto o parecer completamente favorável ao projeto de vossa excelência pela comissão de cultura deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de defesa dos direitos humanos da Dania deputada Dani Monteiro Dani Monteiro pela comissão de direitos humanos deputado Carlos Bink senhor presidente igualmente favorável como demos na comissão contra a discriminação há um projeto importante da deputada Renata Sousa que pelo visto uriça os sentimentos de parte aqui do plenário mas nem por isso é menos relevante para uma sociedade inclusiva e livre de preconceito parabéns Renata pela comissão pela comissão de servidores público deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim presidente presidente a Assembleia Legislativa tem assuntos muito mais relevantes para serem discutidos então obviamente o projeto o parecer é contrário ao projeto aliás eu sou de um tempo que não existia essa papagaiada era homem mulher bicha e sapatão e todo mundo se entendia agora querem fazer todo esse alvoroço criar política pública quando na verdade a gente tem um estado para redificar então com muito orgulho não orgulho homo com orgulho hétero com muito orgulho hétero o parecer é contrário senhor presidente pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema contrário ao projeto original favoráveis e menos pela comissão de saúde deputada Marta Rocha deputada enfermeira Rejane deputada enfermeira Rejane deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputada Mônica Francisco eu assinei presidente inclusive eu ia pedir que a comissão de trabalho pudesse também dar o parecer porque é um projeto que também tem um viés econômico e de fortalecimento da economia a gente tem dados inclusive do IBGE em relação a isso então eu gostaria de dar o parecer também pela comissão de trabalho meu parecer é favorável pela comissão de trabalho também presidente eu quero justificar o nosso parecer favorável trazendo dados do próprio Instituto Brasileiro Geografia e Estatística a gente sabe que o IBGE ele não é muito respeitado nesses tempos de obtusidade e de ausência de apreço pelos dados científicos mas a gente também tem a evidência de que esse tipo de evento ele traz aos cofres trouxe já com dados do próprio IBGE tendo como dado o ano de 2020 450 milhões aos cofres então o projeto da deputada Renata Souza ele não tem um viés de fazer com que as pessoas se tornem parte da comunidade LGBTQIA+, é um projeto que reconhece a movimentação no setor econômico cultural inclusive com o próprio turismo que aquece a ocupação do setor hoteleiro e de setores correlatos com esse tipo de evento isso não quer dizer que a gente a gente não está aqui discutindo orientação sexual identidade de gênero a gente está discutindo a questão do incentivo cultural que o Estado reconheça que esse setor tem uma força de movimentação econômica social e cultural muito importante gostemos ou não sejamos parte da comunidade ou não é uma realidade é um dado concreto que os setores do próprio Estado reconhecem então para além das questões ideológicas que são importantes estamos no Parlamento mas trazer esse viés então por isso a justificativa tanto do parecer quanto do voto favorável pela Comissão de Trabalho Seguridade Social e Legislação Social pela Comissão pela Comissão de Assuntos Municipais deputado Carlos Macedo eu vou dar deputado Eurico Júnior senhor presidente esse presidente não é bom não olha só eu sou do Partido Verde dentro do projeto dentro do programa do Partido Verde nós defendemos essa tese é um projeto que o próprio governo do Estado tem e esse programa cria o incentivo cultural do orgulho gay assim como existe o incentivo cultural ao esporte assim como tem o incentivo cultural a cultura e diversos outros então eu parabenizo a deputada Renata e voto favorável conforme parecer da Comissão de Constituição dessa Casa pela Comissão de Educação deputado Flávio Serafini senhor presidente aparecendo a Comissão de Educação ao projeto 2801 2020 do deputado Renata Souza que cria o programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI de inclusão social da diversidade no Estado do Rio de Janeiro e da providências correlatas projeto importante nós estamos no país que mais assassina a população trans no mundo que tem números absolutos mais alarmantes de assassinatos da população trans um país que convive permanentemente com a violência LGBTfóbica e um país que ainda precisa avançar para que essa população tenha seus direitos garantidos e reconhecidos então o projeto vai nesse sentido ao criar o programa de incentivo cultural para que o governo também foque nas iniciativas da população LGBT LGBTQI a mais então o parecer da Comissão de Educação é favorável à emenda 19 que aprimora o projeto e contrário a todas as demais emendas pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco no mérito eu acompanho a CCJ com os pareceres emitidos nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição de Justiça que já não tem mais em relação ao projeto original e sim agora ao substitutivo na hora do momento da votação do substitutivo vossas excelências poderão pedir verificação ok? e os destaques excelência? salvo os destaques primeiro o voto projeto e depois os destaques assim que eu aprendi aqui com o Marquinha vossa excelência pode repetir por favor qual vai ser o trâmite? porque tinha o parecer da Comissão de Constituição de Justiça o projeto que era favorável com emendas muitas outras comissões servidores públicos assuntos municipais acompanharam o parecer da CCJ que era com emendas agora virou um substitutivo mas nada impede nós pedirmos verificação no substitutivo é isso que eu estou dizendo não, mas agora o senhor vai botar vossa excelência vai botar em votação? assim que eu terminar aqui tá bom ok? tá claro? tá claro com os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça senhores que aprovam permaneçam como estão verificação de corno senhor presidente aprovado verificação pedido pelos deputados doutor Serginho e Fábio Silva atenção senhores parlamentares nós vamos votar estamos votando um substitutivo salvo as emendas e vamos votar no painel aqui vai será que está para votar fazia tá tipo aí A presidência vai proceder à chamada dos seus parlamentares, estando no plenário, estando no ambiente do plenário, nas laterais, por favor, votar. Uma coisa é sair do plenário. Estando aqui no andar de baixo, tem que votar. Pode encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo PSOL, deputada Renata, e para encaminhar pelo PL, deputado Doutor Sardinho. Primeiro, sempre as damas, senhor presidente. Bom, primeiro a autora do projeto, não necessariamente as damas. E aí é importante dizer e trazer um debate tão fundamental na nossa sociedade, uma sociedade que é machista, que é LGBTfóbica. O Brasil é o Estado, é o Estado, a nação, que mais mata a população trans no mundo, é também a que mais consome todo um processo de brincadeirinhas com a população trans. Então, aqueles que urram enquanto eu falo, não só expõem o seu ódio, a sua LGBTfobia, nesse momento. E eu gostaria, senhor presidente, que as pessoas pudessem respeitar a minha fala, porque bolsonarista, racista, LGBTfóbico, tem que calar a boca enquanto o plenário está falando. Senhor presidente, defendendo aqui um debate que eu acho que é central. A gente está defendendo o direito à vida, o direito da população LGBTQIA+, sobreviver apesar de um governo bolsonarista, que é LGBTfóbico, que constrói toda uma política de ódio, que naturaliza a violência contra a população LGBTQIA+, que bate palma a cada corpo de LGBT estirado no chão. É sobre isso que estamos falando. E esse é um projeto, senhor presidente, que reconhece a cultura que a população LGBTQIA+, tem feito, não só no estado do Rio de Janeiro, que é importante, porque a gente sabe que gera renda, que gera emprego, para aqueles e aquelas que hoje não têm do governo bolsonarista uma política de emprego, uma política de acesso à cultura, acesso à renda, mas recebe do bolsonarismo toda essa política do ódio, de violência, que tenta calar e silenciar, inclusive, uma mulher eleita por esse parlamento, eleita democraticamente e aceite isso, porque esses homens, homens brancos, de uma elite política da sociedade, não aguentam ouvir uma mulher falar que quer ficar esbravejando, porque não tem decência, não tem moral, é misógino, é machista, não quer ver mulheres, mulheres pretas em espaços de poder, porque pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, se quer existiríamos na face da terra, então nasceriam de sei lá o quê. Mas, senhor presidente, no nosso projeto de lei, cria um programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e a inclusão social da diversidade, disponibilizando, inclusive, equipamentos públicos e estaduais para a realização de atividades de conscientização e produção cultural de artistas e produtores LGBTIs, a ser realizado na semana em que anualmente se celebra o Dia Internacional do Orgulho Gay, LGBTQIA+. O programa está sendo desenvolvido pelo poder público, através da Secretaria Estadual de Cultura, de Saúde, de Educação, de Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Em conjunto com a coordenadoria, esse programa também apela para a coordenadoria, hoje existente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de políticas para pessoas LGBTI a mais, coordenadorias regionais e entidades e associações reconhecidas que atuem em defesa da comunidade LGBTI e no combate à discriminação e à LGBTfobia, que virou política de um certo grupo social. A ideia central é assegurar a capacidade de servidores públicos entenderem a possibilidade de reconhecimento e de não agressão à população LGBTI a mais, a disponibilização de equipamentos públicos estaduais e incentivos aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, para que também o faça em relação aos encapamentos públicos no âmbito municipal, para a divulgação das atividades da Semana Cultural do Orgulho LGBTI e da inclusão social da diversidade junto a atividades de formação, conscientização contra o preconceito e a violência LGBTfóbica causada por aqueles e aquelas que não aceitam o amor acima de tudo. A capacitação e a sensibilização de profissionais e funcionários nas áreas de segurança pública, saúde, educação, trabalho, desenvolvimento social, justiça e direitos. O apoio e a qualificação de profissionais e representantes de movimentos sociais, de organizações não governamentais e da comunidade LGBTI nas matérias de direitos humanos, turismo local, prevenção à infecção sexualmente transmissíveis, objetivando o apoio à organização da Semana Cultural de Conscientização e Inclusão Social da Diversidade nas Cidades. Senhor presidente, é importante dizer que, em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente, e num debate que a gente costuma dizer que tentam imputar à população LGBTI a mais doenças sexualmente transmitíveis, em 1990, já declarou oficialmente que a homossexualidade não constitui doença e nem distúrbio. Distúrbios são daqueles e daquelas que não aceitam a possibilidade das pessoas amarem, seja quem são. Para concluir, por favor, deputada. E, senhor presidente, infelizmente, a análise desse projeto traz algo que é muito simples, de incentivo cultural, mas, infelizmente, toda uma lógica que assolou a política, não só no Estado brasileiro, como aqui, dentro dessa casa, nega direitos à população LGBTI a mais, nega a possibilidade de existência da população LGBTI a mais, nega a possibilidade de vida, ou seja, é uma política de morte, é uma política genocida que completamente inviabiliza a vida daqueles e daquelas ou que amam um homem que ama outro homem ou uma mulher que ame outra mulher ou que ame pluralmente. É disso que estamos falando, é disso que estamos tratando, é da capacidade da nossa população de amar e não vislumbrar a política do ódio, da violência contra a população LGBTI a mais. Isso, sim, é o Estado democrático de direito, não o Estado totalitário, autoritário, que o bolsonarismo e a sua trupe quer impor a todos nós. Muito obrigada, seu presidente. Deputado, doutor Serginho, em seguida, deputado, deputado, Valdeque Carneiro. Excelentíssimo senhor presidente, nobres deputados, assistência aqui presente. Senhor presidente, inicio minha fala primeiro manifestando o meu total e irrestrito respeito a todo ser humano, estabelecendo que é necessário, independentemente de posições ideológicas, se respeitar a dignidade da pessoa humana, independentemente de sua orientação sexual. E aqui não se trata de se ter uma manifestação contrária ou a favor a quem quer que tenha uma orientação sexual A, B ou C. Se trata aqui, senhor presidente, e antes mesmo de eu entrar no mérito do projeto, de desconstruir uma narrativa que a esquerda se utiliza de subterfúrgios para atingir valores que são inabaláveis e construídos pela sociedade civil ocidental ao longo de milênios. Ao avaliar um projeto que tem como sua emenda a discussão e a narrativa de se valorizar a introdução da cultura. Essa é a narrativa criada. E, muito provavelmente, após a minha defesa aqui, irão me taxar de homofóbico, irão me taxar contrário a qualquer manifestação cultural do movimento LGBT. Não se trata disso, senhor presidente. Na verdade, os subterfúrgios levam para aquilo que eles querem. e o caso é muito mais grave. Ao se avaliar a emenda do projeto de lei, nós vemos que ele cria o programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social. Até aqui, a manifestação cultural, cada um se manifesta da maneira que quiser. e eu respeito a liberdade de expressão de todos. Agora, nas entrelinhas. O programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade será desenvolvido pelo poder público através das secretarias estaduais de cultura, saúde, educação. Vou parar aqui. Educação. A educação no Estado do Rio de Janeiro trata de crianças e adolescentes. Querem inserir o contexto de defesa de um programa cultural LGBTI e de orientação sexual para as crianças da educação do Estado do Rio de Janeiro. O que se busca com isso? A sexualização precoce de nossas crianças. levar para aqueles que serão o nosso futuro aquilo que eles pensam, da maneira que eles pensam. Para o meu filho, não. A educação para as minhas filhas quem dará sou eu e minha família dentro dos meus parâmetros religiosos, cristãos, da forma como eu aprendi com o meu avô José Gonçalves, a minha avó Wanda, a minha mãe Vanha. E aí a narrativa que vai se criar a partir daqui é que eu tenho uma manifestação contrária, contrária à manifestação cultural LGBT. Em hipótese nenhuma, cada um se manifesta da maneira que quiser. e vou além para deixar claro que o objetivo é a introdução da sexualização precoce, da ideologia de gênero nas escolas e na cabeça de nossas crianças. Diz o parágrafo único do artigo 2º no programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI que aconteça nos municípios do estado do Rio de Janeiro, deve-se incentivar a realização de diferentes manifestações artísticas e culturais com dança, teatro, cinema, arte digital, palestras, desfiles, performances, feiras, oficinas e concursos culturais e de prevenção pela cidadania com enfoque, olha o enfoque, na diversidade de orientação sexual e da ideologia de gênero, da identidade de gênero. Não vão colocar na cabeça das crianças do estado do Rio de Janeiro a ideologia de gênero. Não imporão isso às nossas crianças e o projeto de lei que aqui se debate se trata disso, travestido de uma narrativa de defesa de manifestação cultural. Balela! Quero enfiar na cabeça de nossas crianças a destruição dos valores cristãos, dos valores morais que têm têm que ser preservados. O direito que vocês têm de se manifestar é o mesmo direito que eu tenho de professar a minha fé junto das minhas filhas. O direito que o adulto tem de se manifestar em qualquer segmento que seja e eu respeito a manifestação da deputada que me antecedeu ao adulto que ele faça a escolha e a manifestação do discurso que ele queira, mas não imponha às minhas crianças isso. A liberdade de manifestação artística, senhor presidente, me recordo bem um vídeo que circulou intensamente pela internet crianças numa roda de teatro com adultos nus e um colocando o dedo no ânus do outro com as crianças participando desse ato. Vai me dizer que isso é manifestação cultural? Isso é destruição da família? E eu não sou em absoluta contra a orientação sexual de quem quer que seja. Se uma pessoa gosta da outra do mesmo sexo, que seja feliz. Quem sou eu para apontar o dedo para essa pessoa? Por sinal, eu tenho inúmeros amigos que têm uma orientação sexual homoafetiva. Estou aqui vendo na assembleia alguns amigos, inclusive, de infância que têm essa orientação orientação. Pessoas que trabalham comigo, que têm sua orientação sexual homoafetiva. E isso não me afasta deles em hipótese nenhuma. Agora, imputar uma narrativa falsa para introduzir nas escolas, na Secretaria de Educação, de Estado, um programa incentivado com recursos públicos para que haja uma sexualização precoce de nossas crianças. Isso é um aviltamento muito grande. Por incrível que pareça, quando se fala aqui... Deputado doutor Sergin, por favor. Vou concluir, senhor presidente. É porque o encaminhamento são três minutos e o microfone de a parte. Só a deputada... Muito obrigado, senhor presidente. Ela recebeu e ela fez daí e ela estendeu muito mais de três minutos. Então, por favor, para concluir. Vou concluir, senhor presidente. Por mais que se discorra aqui que se trata de uma pauta de indiferença, de violência, cita o nome do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro se elegeu pela maioria esmagadora da população exatamente por defender os valores que pautaram a nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, o nosso voto é contrário ao projeto, ao contrário, a falácia criada dentro desse projeto e hoje o projeto cai com uma vitória da direita. Presidente, só questão de ordem, brevemente... Para encaminhar, deputado Valdeck. Questão de ordem a título de entendimento, o parlamentar tem que votar quando estiver em plenário. Isso inclui também o parlamentar que entra para verificar o telão, correto? porque tem deputados que estão lá fora, obstrução que é um direito legítimo do parlamentar, mas ao entrar no perímetro do plenário precisa votar. No momento da minha chamada tem que votar, senão vai ser... tem que estar fora. Obrigado, presidente. Deputado Valdeck Carneiro. Deputado André Siliano, me inscrevi para encaminhar pelo PSB em torno do projeto do projeto de lei 2801 de 2020, que cria o programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade no estado do Rio de Janeiro. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu tenho me manifestado afirmando que neste ano de 2022 o embate que será travado no segundo semestre será um mero embate de natureza eleitoral. Imagina. Muito mais do que isso. Nós vamos enfrentar o embate entre civilização e barbárie. E nesse embate eu tenho me posicionado, deputada Renata, afirmando e usando uma metáfora, uma imagem de que nós precisamos enfrentar e derrotar um monstro de duas cabeças a um só tempo. Por um lado, André, citei até você hoje no expediente inicial, a cabeça do ultraliberalismo, essa cabeça que coloca o Brasil como um país subalterno que entrega as nossas principais reservas de riqueza ao controle do capital que devasta o papel do Estado como indutor da agenda de desenvolvimento, que destrói direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. Aliás, foi por isso que eu citei você, André, em função de um anúncio completamente descontextualizado do novo ministro das Minas e Energia sobre a privatização da Petrobras. Mas tem uma outra cabeça que nós temos que enfrentar. É, um instante só. Não tem necessidade de privatizar nada, porque já está mais que privatizado. Exatamente, exatamente. A forma que estão conduzindo a Petrobras é um escândalo. Estão entregando tudo escandalosamente. Isso será revertido em breve. Mas a segunda cabeça que eu acho que precisa ser enfrentada e decepada, deputada Dani Monteiro, é a cabeça do neofascismo, que tem verdadeiro horror, Mônica, tem verdadeiro horror à diversidade, qualquer que seja a sua forma de manifestação. A diversidade ambiental. Aliás, nessa área, eles só querem passar a boiada. Só querem participar do processo de venda de madeira ilegal, grilagem, garimpagem clandestina. A diversidade cultural também é odiada por eles. Tanto é assim que chegou a ter um secretário nacional de cultura que queria encarnar um novo Goebbels. Até na postura, até na hexis, a diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, a diversidade, para eles, é uma palavra violenta, satanizada, com base no ódio, na violência, na intolerância, no obscurantismo. É disso que se trata. Por isso, essa sanha persecutória e de baixíssima fundamentação em torno desse projeto, que é um projeto que se inscreve no campo da cultura e da diversidade cultural, que se volta para o incentivo à produção cultural de artistas, produtores, fazedores de cultura da comunidade LGBTQIA+. Apenas isso. Apenas isso. Por isso, mais uma vez, daqui se afirma no plenário esse debate aberto, aqueles que tratam a diversidade como algo a ser dizimado na sociedade, tratam-na como um déficit, como um handicap, como algo a ser pulverizado, e aqueles que têm respeito efetivo, não só retórico, não apenas falam sobre respeito, sabe, deputado, mas praticam cotidianamente na forma como agem, na forma como votam, na forma como julgam, na forma como administram, e é disso que se trata. Por isso, deputada Renata Souza, esse projeto, que é uma afirmação de dois valores importantes, a cultura como valor, a diversidade como valor, esse projeto, a rigor, a rigor, tem esse foco. Podia ser um projeto de incentivo cultural à produção de outra comunidade, de outro segmento da sociedade. por isso, faço aqui esse encaminhamento sem estranhar, sem estranhar a reação de uns e outros, que podem se manifestar do jeito que bem entendem, para o bem da democracia, mas, evidentemente, se trata aqui da reafirmação do ódio, do preconceito e da ojeriza que tem a diversidade sobre toda e qualquer forma de expressão, inclusive na interface entre cultura e orientação sexual. Renata, é um projeto importante, não será votado hoje, pelo visto, mas tenho certeza que o Parlamento vai construir uma maioria para reafirmar essa matéria, esse projeto, que nada tem a ver, imagina, mas que coisa tresloucada de fazer inculcação de ideologia, mas que disparate. Portanto, parabéns à V. Exª pelo projeto que afirma a cultura na sua diversidade e afirma a própria diversidade como valor, aliás, fazendo uma paráfrase com Carlos Nelson Coutinho, que se referiu à democracia como um valor universal, eu falo da diversidade como um valor universal. Parabéns, Renata Souza. A presidência vai proceder à chamada. Deputado Alana Passos, deputado Alana Praços, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Alexandre Quinoploch, deputado Anderson Alexandre, Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, deputado Bebeto, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Brazão, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado delegado Carlos Augusto, deputado delegado Carlos Augusto, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Deodalto, deputada enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Poubel, deputado Flávio Serafini, presidente, já votou, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputada Lucinha, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, o presidente vai votar. Vou votar sim, senhor presidente. Deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Galberto, deputado Márcio Galberto, deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Vinicius. deputado Marcos Vinicius, deputada Marta Rocha, deputada Marta Rocha, deputado Maxi Lemos, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, deputado Tiago Pampolha, deputado Tiago Pampolha, deputada Tia Ju, deputado. Tá, tá ok. Valeu. Tchau. Beijo. Deputada Tia Ju, deputado Valdo Seaza, deputado Valdo Seaza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde, deputado Wellington José, deputado Wellington José, deputada Zeidã, deputada Zeidã. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Rodrigo Amorim, V. Exª está em obstrução, eu pedi que V. Exª pudesse receber os representantes. Eu vou fazer a segunda chamada, assim que quando eu chamar o nome de V. Exª estiver no plenário, V. Exª terá que votar. Está ok. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alana Passos, Alana Passos, Alexandre Freitas, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploque, Alexandre Quinoploque, Alexandre... Anderson Alexandre, Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Anderson Moraes, Bebeto, Bebeto, Brazão, Brazão, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Chiquinho da Mangueira, Coronel Jairo, Coronel Jairo, Coronel Salema, Coronel Salema, Daniel Librelon, Daniel Librelon, Delegado Carlos Augusto, Delegado Carlos Augusto, Doutor Deodalto, 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 Doutor Deod Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Dino, Marcelo Dino, Márcio Canella, Márcio Gualberto, Márcio Pacheco, Marcos Abraão, Marcos Vinícius, Marcos Vinícius. Márcio Pacheco, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Marta Rocha, Max Lemos, Max Lemos, Noel de Carvalho, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Pedro Ricardo, Renan Ferreirinha, Renato Zaca, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, Rodrigo Bacelar, Rosane Félix, Rosane Félix, Rosenberg Reis, Rosenberg Reis, Samuel Malafaia, Samuel Malafaia, Tiago Pampolha, Tiago Pampolha, Tia Ju, Tia Ju, Val Seaza, Val Seaza, Valdeci da Saúde, Valdeci da Saúde, Ellington José, Ellington José e Zeidã. Presidência... Não entrou não, que não bloque. Presidência proclama o resultado. Votaram 15 senhores parlamentares, 12 sims, 3 nãos. Não há coro para deliberação. Fica adiada por falta de coro. Anuncio, em regime de urgência à discussão, único projeto de lei 4516, de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Executivo... Autoriza o Poder, perdão, Judiciário, criar o Juizado de Crimes de Intolerância e da Uta de Providência, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Servidores Públicos, de Combate à Discriminação, Preconceito e Raça, Corretiria, Religião e Procedência Nacional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para mim te parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu pensei que o deputado doutor Serginho ia liberar os seus liderados para voltarem para a plenária agora. A sessão não acabou. Senhor presidente, projeto de lei 4516, de 21, de autoria do nosso querido companheiro, deputado Atila Nunes, que autoriza o Poder Judiciário a criar o Juizado de Crimes de Intolerância e da Outras Providências. O parecer que eu estou lendo da CCJ é pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa, por invasão de competência às atribuições do Poder Judiciário, visto que o projeto trataria de organização do Poder Judiciário. Para mim te parecer, pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafini. Aparecer favorável. Pela Comissão de Combate à Discriminação, Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink, deputada Mônica Francisco. Presidenta, saudar a presidência de vossa excelência, é sempre bom vê-la aí, também parabenizar o deputado Atila Nunes, por mais esse projeto importante, nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Mille, deputado Márcio Pacheco, deputado Elionmar Coelho. Presidenta, eu acompanho a CCJ, tá? Parecer acompanhando a CCJ. Obrigada. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e não acoro, de qualquer forma, não acoro para a deliberação. Anuncio, em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução número 1182, de 2022, de autoria do deputado Léo Vieira, que concede a medalha Tiradentes, respectivo de pôr ao teólogo doutor Paulo Rodrigues Lima. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, proposições externas favoráveis. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, fica adiada a votação por falta de coro. Anuncio, projeto de resolução número 118622, de autoria do deputado Alexandre Quinoploque, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, a coronel Priscila Azevedo Barleta, chefe da coordenadoria de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, para discutir, o deputado autor Alexandre Quinoploque. Obrigado, presidente. Serei breve. Queria só pedir, infelizmente a gente não conseguirá votar hoje, mas pedir aos pares a aprovação da medalha para a coronel Priscila. Para quem não conhece, o coronel Priscila foi a primeira comandante de UPP no Estado do Rio de Janeiro, no Morro Santa Marta. Foi também comandante da UPP da Rocinha. Foi a única mulher brasileira condecorada pela presidência americana, através da primeira-dama, naquele momento, Michelle Obama. foi comandante do 6º Batalhão e secretária da Secretaria de Assistência à Vítima. Hoje, coronel Ful, comandante do Comando de Polícia Pacificadora, a CPP, e tem feito um brilhante trabalho naquela unidade. Uma unidade com 5 mil homens, onde ela conseguiu levar a sua leveza feminina, a sua forma de tratar praças e oficiais sempre com muita elegância e muito carinho. E nada mais que justo, a gente está condecorando por todos os serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro a coronel Priscila Azevedo. Então, aqui minha justificativa e pedir, assim que voltar para a votação, a aprovação da medalha à nossa coronel Priscila. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Fica adiado a votação por falta de coro. Anuncio o projeto de resolução número 1190, de 22, de autoria do deputado coronel Jairo, que concede a medalha de Tiradentes e respectivo diploma pós-morte ao Wagner Montes dos Santos, deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Fica adiada a votação por falta de coro. Anuncio a indicação legislativa número 547, de 2022, de autoria do deputado Aluna Passa, que solicitou ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, que o programa de justiça itinerante promova atendimentos e prestação jurisdicional prioritária nos processos de adoção de crianças e adolescentes, distribuídos ou não na comarca de Petrópolis, em razão do estado de calamidade pública decorrente das chuvas intensas que atingiram a cidade. Aparecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, fica adiada a votação por falta de coro. Anuncio incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei número 101719, de autoreza de deputada Tia Ju, Carlos Macedo, Daniel Liberon, Rosenberg Reis, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro às telenovelas bíblicas produzidas pelas emissoras de televisão brasileira. Aparecer das comissões de construção e justiça pela justiça e de cultura favorável com emendas. Relatou o deputado Márcio Pacheco, Eleomar Coelho. Pendente de parecer das comissões de construção e justiça e de cultura às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de construção e justiça, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Miller, deputado Chico Machado, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, fui ver qual era o parecer elaborado pela CCJ. Parecer às emendas de plenário é favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 1 da comissão de cultura e números 1 e 3 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 2 da comissão de cultura e número 2 de plenário. Prejudicada às emendas 4 e 6 de plenário pela aprovação com subemenda aglutinativa às emendas 2 da comissão de cultura e 2 de plenário. Parecer prejudicada à emenda número 5 pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 2, das emendas, desculpe, 1 da comissão de cultura e números 1 e 3 de plenário. A subemenda aglutinativa à emenda 1 da comissão de cultura e números 1 e 3 de plenário passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º Ficam declaradas como patrimônio cultural de natureza e material do estado de Rio de Janeiro as telenovelas produzidas em território fluminense pela emissora de televisões brasileiras. A subemenda aglutinativa às emendas 2 da comissão de cultura e 2 de plenário passa a vigorar com a seguinte regação que está alterando a emenda. Declaro patrimônio cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro as telenovelas produzidas em território fluminense pelas emissoras de televisão brasileiras. É ao parecer, senhora presidente. No caso, foi alterada a emenda do projeto? Senhora presidente, o parecer foi imenso. Eu li as subemendas aglutinativas modificando o artigo 1º e modificando a emenda. A emenda original do projeto era declarar patrimônio cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro as telenovelas bíblicas produzidas pelas emissoras de televisão brasileiras. A única alteração é que ficou telenovelas produzidas. Foi retirada as palavras bíblicas. É ao parecer que eu li da CCJ, senhora presidente. Eu não estou... Como não vai ter coro para votar, depois a gente vai ter que verificar, porque vai mudar o projeto totalmente. Não, mudar totalmente, não. Só tira a palavra bíblica. Mas o objetivo era estar nas novelas bíblicas. Minha querida, olha só. Se a senhora pedir para o deputado Luiz Paulo dar o parecer dele, eu dou. Mas o parecer foi passado pelo relator. Mas se a senhora quer fazer um acordo, eu não tenho problema nenhum de mudar. Não tenho problema nenhum de mudar. Eu li um parecer. Eu não produzi um parecer. Não, é exatamente isso. A gente está questionando o parecer da CCJ, que altera a emenda, altera o projeto. Perde o sentido. Senhora presidente, o assessor, que é o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acaba de informar que o relator acordou com o deputado Carlos Macedo de incluir a palavra bíblica. Bíblica. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Leirei, leirei as duas emendas aglutinativas modificativas. Fica artigo 1º, senhora presidente, para poder corrigir a leitura anterior. Ficam declaradas como patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro as telenovelas bíblicas produzidas em território fluminense pelas emissoras de televisão brasileiras. E agora, a emenda aglutinativa que alterou a emenda. Declara patrimônio cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro as telenovelas bíblicas produzidas em território fluminense pelas emissoras de televisão brasileira. Senhora presidente, eu dei parecer sobre essas emendas, eu emendei, eu não tenho absolutamente nada contra que seja patrimônio material as telenovelas bíblicas, porque são épicas. e a Bíblia, o Novo Testamento, tem mais de 2 mil anos e o Antigo Testamento se perdeu na origem dos tempos. Eu não sei dizer quantos anos, quiçá mais de 6 mil. Mais de 6 mil. Então, como eu vou ser contra que as novelas bíblicas sejam patrimônio material, coisas efêmeras aqui são declaradas patrimônio material, nada contra. Eu só quis assinalar que eu estava dando o voto recebido, porque quando pedem para a gente ler o voto, a gente dizia, estou lendo o voto, não quer dizer que seja o meu voto. Eu não tenho problema nenhum de fazer essa alteração de mérito. Eu tenho certeza absoluta disso, deputado, que eu iria pedir para a CCJ deixar de lado o seu parecer e pegar o V. Exª que entende muito bem sobre a questão de patrimônio imaterial, cultural. Agradeço V. Exª e tenho certeza que, eu tinha certeza que o V. Exª estava lendo, mas ficou bom agora o parecer. Pela Comissão de Cultura, deputado Elionmar Coelho. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Com os pareceres emitidos, em discussão. É verdade, está votando. Chama, trabalhe a ordem. Com os pareceres emitidos, fica adiada a votação por falta de coro. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno entre a ação de ordem em primeira discussão, projeto de lei número 4995-2021, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que autoriza o Poder Executivo a construir um centro esportivo e centro especializado em reabilitação do município de São João de Meriti. Pendente dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de esporte e lazer, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamentos financeiros, de ação financeira e controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu queria pedir, senhora presidente, para verificar se tem uma emenda, que eu tenho impressão que eu tinha emendado. Não. Não emendei. Eu acho que é o terceiro. Vê se não é o terceiro. Minha memória é boa, porque não está aqui escrito. Senhora presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa ao artigo segundo do projeto e emenda modificativa ao artigo terceiro do projeto e vê se não, a outra se não é um parágrafo do terceiro, porque eu não estou com a redação do projeto. Está esclarecido, senhora presidente. A emenda modificativa número 2 é em relação ao artigo número 3 do projeto e a emenda modificativa número 3 é em relação à questão do convênio obrigatório no caso do município e não obrigatório em relação aos outros ao artigo 4º do projeto. É o parecer, senhora presidenta. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Wellington José, deputado Bebeto, deputado Daniel Liberon, deputado Marcelo Dino, a presidência designa um relator especial, deputado Valdeque Carneiro. Deputado. Bom, no mérito, parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputada Tia Ju, que aqui está, acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Realização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, fica adiada a votação por falta de coro. Nada mais havendo a tratar na ordem do Tia, antes, porém, a pedido do deputado Eliomar Coelho, faremos um minuto de silêncio ao senhor... Eduardo Galotti Polvoa. Eduardo Galotti Polvoa. 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 Faremos um minuto de silêncio. Convido a todos a ficarmos de pé e prestarmos essa honra. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhora Presidente Senhora Presidente, Deputada Tia Ju Senhoras e Senhores Deputados que ainda resistem em plenário Deputada Alana Passos Deputada Mônica Francisco Deputado Valdeque Carneiro Deputado Amorim e Deputado Flávio Queria também cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores em especial o senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos Primeiro, senhora presidente queria assinalar que no final do dia de ontem eu fiz aqui um elogio explícito à equipe da Assembleia Legislativa responsável por produzir a sinopse anual da atuação dos senhores parlamentares e nessa sinopse anual que foi me entregue no dia de ontem e vem sendo entregue sucessivamente foi relativa ao ano de 2021 um trabalho de síntese admirável mas também queria deixar aqui registrado que para fazer esse trabalho de síntese foi necessário também um trabalho cotidiano persistente do setor de taquigrafia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a taquigrafia entra ano após ano a gente registra a imperiosa necessidade da mesma porque muitas vezes sem nenhuma alusão deputado Rodrigo Amorim é difícil para a taquigrafia registrar o pandemônio que se transforma o nosso plenário com muitos parlamentares falando simultaneamente então não é muito fácil você fazer esse processo de depuração mesmo sabendo que hoje existe tecnologia gravadores enfim decodificadores etc etc mas é um trabalho também digno de registro e queria dizer que nenhum trabalho no parlamento senhora presidente ocorre sem que muitas pessoas trabalhem a esse favor para que o parlamento funcione precisa de uma infraestrutura anônima profundamente competente para tal e quando a gente elogia um segmento muitas vezes estamos deixando de elogiar outros que merecem também esse trabalho que é um trabalho de equipe é um trabalho de todos até porque o parlamentar quando vem aqui para o plenário e tem a sua atuação e muitas vezes essa atuação é elogiada ou até criticada essa atuação não é solitária deputada Leona depende também do seu gabinete nós não somos segmentos solitários nós somos um coletivo e cada parlamentar tem uma equipe e cada parlamentar se dedica dentro das suas funções aquilo que ele acha melhor para atender os interesses populares hoje deputado Alana eu explicitava esse tema na escola do legislativo falando sobre o controle externo da administração pública onde o parlamento fluminense é um dos poderes que cuida dessa questão mas o deputado em si ele tem múltiplas funções por isso o respeito aos mandatos a primeira função isso é importante para a gente conhecer nesse ano de 2022 porque muita gente pergunta o que faz um parlamentar aí em primeira impressão você vai ouvir é o poder legislativo então ele legisla acertou claro que sim se é o poder legislativo uma das primeiras funções deputado Valdeck é legislar princípio inscrito na carta federal de 88 e na carta estadual de 89 depois de legislar o parlamentar tem a nobre função de fiscalizar administração pública exercer o seu poder de controle externo acho uma das mais nobres funções fiscalizar a administração pública e um dos instrumentos mais importantes para fiscalizar administração pública são as leis orçamentárias o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual apelidadas aqui na casa e para o Brasil inteiro de PPA LDO e LOA aliás queria registrar que a LDO já está transitando pela casa possivelmente na próxima semana virá a pauta para ser merecedora de dois dias de discussão para em seguida voltar à comissão de orçamento e receber as emendas e a LDO para 2023 importante senhora presidente porque será a LDO para o primeiro ano de um novo mandato quer seja do parlamento quer seja do poder executivo e é claro para fiscalizar a administração pública além dos princípios condicionais do PPA da LDO e da LOA tem toda uma sorte de legislação infraconstitucional como a lei de responsabilidade fiscal como a lei geral de estruturação dos orçamentos lei federal 4.320 de 1964 mas temos outras funções aqui no parlamento uma função importante de mediar conflitos que acontecem na sociedade porque diz a constituição que os poderes devem ser harmônicos entre si e os poderes não são somente a trindade definida por Montesquieu lá na França no berço no alicerce das constituições democráticas do mundo que são os poderes executivo legislativo e judiciário os poderes hoje são muitos tribunal de contas do Estado o Ministério Público Estadual a Defensoria Pública e um elemento importantíssimo que é a própria sociedade e mediar conflitos também são os conflitos originários das demandas da sociedade das demandas das comunidades então essa é também uma tarefa importante e a quarta tarefa nossa senhora presidente eu estou exercendo nesse momento é fazer uso do púlpito isto é desta bancada com som para emitir juízo de valores sobre qualquer questão temática então essas são as quatro grandes atribuições do parlamento que os vereadores executadores exercitam a nível municipal os deputados estaduais a nível estadual e os deputados federais e senadores no Congresso Nacional em termos da União parece senhora presidente que eu estou falando algo que todos já sabem mas não é verdade a gente não está falando só para os deputados nós estamos falando para a sociedade porque é muito comum isso a senhora há de verificar a senhora é uma deputada de mais de dois mandatos mais de dois mais de dois mandatos muitas vezes em campanha a senhora vê um candidato de mandato e dizia assim eu iluminei a rua X e o como? já vem mais uma narrativa deputado não ilumina a rua quem ilumina a rua é o poder executivo deputado pode até dizer eu que a rua X fosse iluminada com lâmpadas LED está correto agora eu iluminei eu fiz a estrada então mudou de função que acabou a harmonia e não é mais do legislativo ele é do executivo então convém a gente sempre chamar a atenção porque seguramente lá em queimados em Japeri a deputada Alana vai ouvir isso na campanha o candidato X vai dizer que fez o diabo mas no parlamento não pode ter feito na função de deputado não pode ter feito ou como prefeito ou como secretário de estado mas como parlamentar não então a gente tem que deixar essas coisas muito claras outro dia eu estava na orla ali em Copacabana e atendendo uma pessoa que me abordou eu disse o seguinte quando quando eu fui secretário de obras na gestão do prefeito Marcelo Alencar eu fui responsável por coordenar e executar o projeto Rio Orla mas quando fui secretário de obras não como deputado minha função não é fazer é demandar então isso tem que ficar claro para que a gente não venda gato como lebre senhora presidente por isso estou puxando esse tema e vou insistir que nesse período que precede as eleições a gente seja pedagógico sobre o que é a nossa função aqui no parlamento eu acho que a pedagogia também faz parte do exercício da nossa atividade parlamentar muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é a nova deputada Alana Passas vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada tia Ju que está presidindo o expediente final boa tarde os deputados deputadas aqui presente a todos os assessores que estão aqui quem nos acompanha através da TV Alerj e também nas nossas redes sociais boa tarde a todos pegando uma deste agora na fala final do deputado Luiz Paulo sempre tão brilhante e certo das suas convicções do que o senhor fala isso é muito importante deputado Luiz Paulo firmar a responsabilidade às atribuições de cada esfera em cada um na sua atuação eu costumo dizer nas minhas caminhadas justamente na minha cidade de queimados que muitas das vezes a população talvez muitos por falta de informação e de conhecimento acaba questionando algumas coisas algumas atribuições que não são pertinentes a um deputado estadual e muitas das vezes eu como parlamentar também me pego realizando algumas atribuições que não seria justo ali eficaz minha como deputada mas como eu amo trabalhar deputado Luiz Paulo eu amo fiscalizar muitas das vezes eu me pego trabalhando como uma vereadora na minha cidade fazendo a minha função de fiscalização como deputada e muitas das outras vezes também me pego como uma deputada federal pedindo apoio ajuda a minha querida Forças Armadas então a fala do senhor foi muito importante e eu acho que é de suma importância trazer esse assunto sempre aqui para o expediente final para que a gente possa trazer a conscientização e o conhecimento à população fluminense mas pegando uma deixa deputada Tia Ju na minha fala de ontem quando eu estive aqui no expediente final para tratar de um assunto muito sério do que vem acontecendo nos bairros de Ilha de Guaratiba Pedra de Guaratiba Barra de Guaratiba mas esse assunto que eu trouxe aqui no plenário falei das faltas de infraestrutura desses bairros da falta de saneamento básico da falta de segurança da falta de cuidados ele respeito mas deputado Valdeck hoje eu queria ser nesse plenário uma porta voz de uma sociedade sofrida e trabalhadora porque o que eu tenho recebido de pedido de ajuda de socorro de atenção no meu gabinete a população trabalhadora aquela que acorda três e meia quatro horas da manhã para ir trabalhar não aguenta mais deputada Tia Ju os BRT do nosso estado não aguenta mais os transportes públicos não aguenta mais o trem lotado superlotado esses horários que não são cumpridos da maneira correta e aí o que você sente deputada da Lana Passos eu sinto verdadeiramente que falta primeiro respeito segundo se colocar no lugar do outro porque eu deputado Valdeck durante muitos anos da minha vida da minha carreira profissional eu fui usuária do Japeri eu pegava o trem de quatro e meia da manhã era uma luta uma guerra diária primeiro para conseguir entrar no trem segundo para me manter de pé numa condução de 40 a uma hora e 20 muitas das vezes não conseguia nem respirar bolsa pesada um empurra empurra já senti me machucar muitas das vezes com algum material que estava perfurando o meu abdome e é assim que inicia a vida diária do nosso trabalhador mas deputada não tem sido fácil é o que eu tenho escutado constantemente os BRTs do nosso estado tem sido um caos basta você ver os noticiários os jornais mostrando o dia a dia e é um absurdo porque as passagens aumentam de uma forma significativa mas não se tem um retorno na qualidade dos transportes públicos tem um déficit enorme da quantidade de veículos usados temos uma dificuldade de cumprimento de horários e aí na semana passada eu me deparei numa cena deputado Paul Bell aonde eu estava num local e uma das funcionárias falava assim se a minha cliente se atrasar cinco minutos acabou a minha vida porque eu vou perder o BRT vou chegar em casa duas horas depois do que já estava previsto que já era tarde para ela chegar e essa mulher além de trabalhar o dia inteiro se esforçar o dia inteiro sai de casa de madrugada não tem hora para voltar precisa de uma forçação de barra para ela mesma ter que reduzir a quantidade de clientes que ela tem que atender para ela não perder esse transporte porque em cinco minutos se ela perder acabou e ela ainda chega em casa e ainda tem um trabalho duplo porque ela é mãe ela é esposa tem que fazer janta cuidar da família pelo amor de Deus prefeito Eduardo Paes pelo amor de Deus governador Cláudio Castro todo esse parlamento todo mundo precisa ser humano precisa se sensibilizar a população está sofrendo e está sofrendo muito e não é de hoje e aí a semana passada sai no noticiário que a quantidade de transporte público os intermunicipais vão ter a sua frota reduzida deputada Mônica pelo amor de Deus se já está difícil hoje hoje a população conseguir o seu direito de ir e vir da sua casa para o trabalho imagina se essa frota for reduzida que caos o nosso estado vai virar deputada e eu não estou falando só do empregado isso também traz transtorno para o patrão para o empresário os meus funcionários aqui os meus queridos assessores que trabalham nessa vida árdua do nosso trabalho que parlamentar tem hora para sair não tem hora para voltar eles chegam reclamando deputada me perdoa eu cheguei atrasado porque eu saí de casa três e meia da manhã quatro horas quatro e meia e não consegue chegar no horário que ele se programou deputado Valdeck a vida útil do nosso estado a vida útil dos profissionais das empresas seja de qualquer setor privado ou público está um transtorno está um caos por uma má gestão e posso dizer assim porque em 2020 o que mais se ouviu que teria um reformulamento da condução de como ficariam os BRTs a supervia a deputada Lucinha aqui com muitos outros deputados deputada Mônica a gente bate nessa mesma tecla os atrasos contínuos isso é inadmissível deputados precisamos ser uma voz aqui coletiva nesse assunto numa pauta tão importante porque corremos sério risco do nosso estado o nosso trabalhador tão querido tão responsável tão profissional haver um déficit gigantesco porque não aguenta mais esse ir e vir com essa redução das frotas pode-se ter um caos e um caos já anunciado então se o poder público do nosso estado todos nós não nos reunimos debruçar num assunto tão importante como esse não ter respeito e zelo pelo trabalhador pelo homem pela mulher de bem que sai todos os dias arregaça suas mangas para levar o pão de cada dia para sua casa eu sinceramente eu me assusto com o que pode acontecer no nosso estado então eu queria aqui nesse momento pedir um olhar criterioso com respeito com carinho com zelo pela população fluminense que tanto precisa em relação a supervia aos BRTs porque tem crescido as denúncias e de uma forma estrandosa e agora com essa notícia da redução das frotas mais ainda a péssima qualidade nos veículos não tem ar condicionado eles quebram no meio do caminho o passageiro fica a pé no meio do nada porque não tem como prever então eu queria dizer para vocês respeito é a palavra principal e segundo se colocar no lugar do outro precisamos nos sensibilizar eu durante anos fui uma usuária meus familiares meus amigos os nossos queridos assessores precisamos lutar por eles a população tem padecido muito e não é possível que nós que estamos aqui para representá-los não vamos nos posicionarmos e buscar ajuda para eles que tanto precisam eu deputada Alana eu estou nessa e eu tenho certeza que quem está aqui também está e a gente precisa lutar por qualidade de transporte público para esses trabalhadores para homens e mulheres de bem obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Renato Zaca a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental baixar um pouquinho aqui que a deputada Alana é mais alta que eu bem presente boa tarde boa tarde a todos hoje me faço presente aqui nessa nobre tribuna para agradecer e parabenizar o nosso senador Romário do estado do Rio de Janeiro a qual ontem abriu as portas para a gente fazer uma para a gente não para ele fazer uma campanha deputado Valdeck de conscientização e fomento da diálise peritonial hoje nós temos um grande problema aqui no estado do Rio de Janeiro que os doutores lá doutores Rubens doutor Daniel a doutora Márcia deram uma aula de como funciona a hemodiálise e a diálise peritonial hoje o estado do Rio de Janeiro nós temos 68 clínicas que compreende só 30 municípios e aquelas pessoas que precisam fazer a hemodiálise ela elas demoram muito tempo do seu município até chegar no local que tem que fazer a hemodiálise é uma doença que maltrata que judia dos pacientes nós temos 133 mil pacientes no Brasil e nós só temos 7% desses pacientes que são tratados pela diálise peritonial aqui no Rio de Janeiro eu tive o prazer tive a oportunidade não o prazer eu tive a oportunidade de visitar o Hospital Federal de Bom Sucesso a qual foi muito bem recebido lá pelo doutor Cláudio que é o diretor do hospital a doutora doutora Isabel que ela é responsável pela área de hemodiálise e é um hospital hoje que é de excelência um hospital que foi feito obra um hospital que o diretor realmente eu vi isso nele que gosta dos seus pacientes gosta do hospital e gosta do que faz é uma pessoa que veio de baixo é uma pessoa que está imbuída lá com o hospital e nós temos que falar presidenta que alguns países que recomendam já no início o tratamento da diálise há uma economia de 25% nos gastos do país do estado do município porque hoje é muito pequeno o repasse que está indo do governo para as clínicas então o que que acontece superlotação nos hospitais porque as clínicas elas não não estão dando vazão e isso é uma coisa muito grave que nós temos que acabar aqui no Brasil então eu parabenizo mesmo o senador Romário por ter feito essa comissão e essa é a comissão uma audiência pública ontem parabenizar também agradecer as pessoas que participaram online ontem lá foi uma foi uma audiência muito bacana muito bonita foi uma audiência nobre a qual quem se preocupa mesmo com o paciente também quero agradecer o senador Portinho que me recebeu lá de braços abertos também está imbuído nesse processo nesse nesse projeto de ajudar os pacientes deputado Pobel é uma é uma doença muito muito ruim eu fui ver eu fui no hospital e é muito ruim ver uma criança fazendo hemodiálise já é ruim para uma pessoa adulta fazer hemodiálise imagina para uma criança que tem que ficar três horas quatro horas num aparelho e é por isso que a diálise peritonial que tem 40 anos já aqui no Brasil ela não é muito difundida deputado Valdeck quase ninguém nem conhece como é a diálise peritonial é mais fácil a pessoa pode fazer dentro de casa tá um governo ajudando vai ser mais confortável para os pacientes para as crianças principalmente então eu fiz um projeto aqui na casa também para poder ajudar e colocá-los no rol de prioridades no estado do Rio de Janeiro e o senador Romário lá se sensibilizou e fez nós colocamos aqui a semana ele fez também a conscientização ao nível nacional de fomento para hemodiálise eu só tenho que agradecer agradecer e ver que a gente está andando no caminho certo é com parceria é com união que a gente consegue aprovar determinadas determinadas leis a gente consegue ajudar o próximo essa aqui é a minha intenção foi a intenção do senador foi a intenção do senador Portinho eu não estou falando partidariamente é partidário são pessoas que pessoas não parlamentares são senadores que se imbuíram a ajudar apesar do presidente Portinho não ter participado ontem da audiência pública porque estava presidindo outra comissão mas ele se debruçou já no projeto vai ajudar o projeto para que ele dê a celeridade necessária que os pacientes não só no estado do Rio de Janeiro mas no Brasil precisam então eu quero aqui agradecer parabenizar mais uma vez a todos que participaram ontem da comissão principalmente os médicos que deram uma aula uma aula de como funciona a hemodiálise e a diálise peritonial obrigado presidente boa tarde boa tarde a todos próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado Atiaju reassumo a tribuna agora no expediente final senhores deputados senhora deputada ainda presente no plenário do edifício Lúcio Costa cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e trabalhadores e trabalhadoras desta casa aí incluído o intérprete de língua brasileira de sinais que faz a tradução a interpretação das nossas reações plenárias e faz hoje para a comunidade surda deputada Atiaju eu quero iniciar com dois pressupostos o primeiro deles que ninguém aqui no plenário de nenhuma bancada de nenhum partido discute que a FAETEC que a Fundação de Apoio à Escola Técnica é uma instituição da maior importância para o Estado do Rio de Janeiro a FAETEC oriunda da antiga FAEP Fundação de Apoio à Escola Pública esta criada em 1987 e dez anos depois foi transformada em Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC e ela é importante essencialmente porque qualquer projeto de desenvolvimento econômico social do Estado do Rio de Janeiro não pode prescindir de uma agenda forte robusta de investimentos em formação profissional sobretudo em nível técnico particularmente para a nossa juventude portanto a FAETEC para além da sua dimensão histórica para além da importância das escolas instituições educacionais que há que constituem a sua rede o valoroso corpo de trabalhadores e trabalhadoras que nela atua tem esse caráter estratégico porque está vinculada à agenda do desenvolvimento agenda esta que não pode se fortalecer sem o concurso de quadros profissionalmente qualificados inclusive em nível técnico em várias áreas esse é o primeiro pressuposto e o segundo pressuposto é que depois de dois anos de pandemia depois de dois anos letivos duramente afetados perturbados comprometidos se não perdidos mesmo particularmente nas redes públicas de educação em qualquer lugar do Brasil em redes municipais em redes estaduais em colégios federais era de se esperar esse é o segundo pressuposto que na volta agora presencial maciça os sistemas públicos tivessem se preparado as secretarias de educação os gestores e gestoras tivessem se preparado afinal dois anos de interrupção para receber de volta os alunos com o mínimo necessário para desenvolver o processo formativo nas escolas não tenho dúvida de que todos aqui concordam com esses dois pressupostos não tenho dúvida entretanto na audiência pública que fizemos hoje com a missão de educação com a missão de ciência e tecnologia tendo como foco o debate sobre os desafios da faetec para o ano eletivo de 2022 audiência esta que foi retardada a pedido da faetec que sofreu mais uma alternância na sua presidência salvo engano o atual presidente que chegou a 38 dias o ex-deputado iranildo campos salvo engano já é o quinto presidente da faetec desde 2019 assim como o atual secretário de ciência tecnologia e inovação João Carrilho ex-presidente da faetec é o quarto secretário de ciência tecnologia e inovação desde 2019 salvo engano quatro no mínimo que tivemos leonardo rodrigues tivemos maria isabel castro tivemos o deputado doutor sergin e agora João Carrilho e na presidência da faetec já é o quinto presidente então evidentemente estou aqui nem vou fazer nesta manifestação juízo de valor sobre esses gestores individualmente mas evidentemente que esta administração zigue-zague para o Bel que troca toda hora e vai e entra e sai e entra e sai de alta rotatividade não ajuda não colabora para que políticas de longo prazo Mônica sejam formuladas implementadas avaliadas para serem aprimoradas não ajuda o quadro já não ajuda pois bem na audiência de hoje presidida presidida pelo deputado Flávio Serafini por mim nós constatamos coisas elementares por exemplo faltam professores e professoras não há possibilidade de fazer concurso público agora porque isso não foi previsto no plano de recuperação fiscal apresentado pelo governo a Brasília que ainda está ainda em tratativas tem um TAC que limita a contratação de professores por tempo determinado então como é que vai ser? não pode nem contratar para o concurso público nem fazer nem fazer contratos de professores substitutos como é que vai atender a demanda? então o primeiro ponto é como destravar como destravar como desatar esse nó do atendimento das demandas das carências de professores das escolas da rede Faietec em várias áreas falta professor de língua portuguesa falta professor de educação infantil falta professor de ensino fundamental porque tem escolas da Faietec que precisam dos colégios de aplicação é o caso do ISERJ é o caso do ISEPAM e campos tem que ter a escola funcionando de educação infantil de ensino fundamental não só para atender os alunos como garantir aos estudantes de pedagogia a formação prática servem para isso segunda coisa que nós percebemos há um nó na contratação do fornecimento de gêneros alimentícios aliás está passando na televisão toda hora faltando merenda faltando alimentos em várias unidades da Faietec bom eu inclusive acho isso apareceu na audiência o Flávio fez uma manifestação interessante nesse sentido que daria para pensar um modelo talvez de centralizar o processo de aquisição de gêneros alimentícios como acontece na Seduc há muito tempo talvez dar a direção das unidades na ponta Mônica mais autonomia para fazer a contratação dos gêneros alimentícios e não fazer uma licitação ultracentralizada com a logística de distribuição muito complexa enfim mas faltam faltam insumos da merenda hoje por exemplo houve um depoimento de que em uma determinada escola os alunos estão comendo caqui de manhã e caqui é tarde caqui eu gosto de caqui uma fruta saborosa nutritiva também mas caqui para quem passa o dia inteiro na escola terceiro aspecto que nos chamou a atenção obras de infraestrutura muita coisa por fazer muita demanda represada muitas escolas com problemas a serem resolvidos em curtíssimo prazo problemas também relacionados a questão da inclusão de alunos com deficiência esses problemas dizem respeito a existência de professores de apoio especializado ao funcionamento regular de salas de recursos multifuncionais a tecnologias assistivas à disposição dos alunos com deficiência a acessibilidade física nas unidades escolares enfim nós ficamos preocupados porque mais uma vez houve recentemente deputado Rodrigo Amorim um ciclo de expansão na Faietec como só ia acontecer há muito tempo ciclo de expansão surto surto de expansão mas assim é preciso cuidar da infraestrutura que já existe das escolas que já funcionam dos alunos que já estão dentro dos professores da educação que já estão dentro essa expansão sem sustentabilidade e sem dar conta das demandas que já existem das demandas que estão represadas há dois, três, quatro, cinco anos isso chama muita atenção da gente e revela um problema grave no funcionamento no funcionamento dessa rede o presidente Irânio do campus esteve na audiência enfatizou que está apenas há 38 dias colocou o seu gabinete de portas abertas evidentemente que quem chegou a menos de 40 dias não pode ser responsabilizado por problemas que se acumulam há anos deputada Mônica Francisca acontece que a questão aqui não é apontar o dedo para ninguém em particular há um governo Cláudio Castro era vice-governador do estado do Rio de Janeiro quando o Wilson Witt assumiu o governo em 2019 depois assumiu o governo em agosto de 2020 por decisão do STJ depois foi efetivado com a confirmação do impeachment do governador Wilson Wittsio no Tribunal Especial Misto do qual foi relator ora não conhece não sabia não estava preparado para enfrentar o ano letivo de 2022 depois de dois anos paralisados não conhece a pauta não foi assessorado não foi orientado não lhe deram as prioridades que os problemas perduram nenhum desses problemas é novidade na rede de Faietec mas tem ciclos às vezes esses problemas são mais crônicos às vezes menos crônicos uma rede de ensino técnico deputado Pubel tem que ter laboratórios modernos não é que o estudante vai para o mercado de trabalho depois para lidar numa empresa numa organização numa planta industrial com maquinário que ele não conhece uma tecnologia para a qual ele não foi treinado então eu quero chamar a atenção para esta audiência de hoje audiência que revelou uma grande fragilidade da rede de Faietec em itens essenciais ao seu funcionamento provimento de professores fornecimento de merenda escolar infraestrutura física das escolas inclusão modernização do aparato laboratorial eu quero chamar a atenção para o governo do Cláudio Castro que tem dinheiro em caixa aliás o presidente Iranildo fez uma declaração de Tia Ju na audiência que chamou a atenção ele falou assim dinheiro não é problema na Faietec ora isso é uma boa notícia se não há problema de dinheiro vamos usar o dinheiro para enfrentar as demandas que estão colocadas não hoje não desde a semana passada para o Bel não há um mês atrás mas há anos e o governador também não chegou agora portanto eu quero chamar a atenção para essa importante audiência que fizemos hoje quero agradecer aos segmentos que participaram várias representações de segmentos da Faietec agradecer também por óbvio a equipe gestora da Faietec que esteve presente disse lá e digo aqui claro que eu desejo ao novo presidente sucesso é tudo que a gente quer não é não Mônica? que tenha sucesso que funcione bem que faça uma gestão gloriosa que se fizer assim vai estar vai estar garantindo em alto nível o direito à educação e a qualificação do ensino técnico na rede Faietec para a juventude do Rio de Janeiro por enquanto porém não é o caso não tem sido assim eu quero chamar a atenção para esse dilema para essa questão importante para esse conjunto de questões importantes que sobrevieram na audiência de hoje viva a Faietec que é uma rede forte potente importante mas precisa ter tratada por uma política de Estado não por uma política de loteamento não por uma política eleitoreira não por uma política carguista mas uma política que garanta um funcionamento de longo prazo para as escolas suas direções seus profissionais da educação estudantes e suas famílias muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre deputado Felipe Pobel vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado obrigado Obrigado. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste através da TV Alerjo. Fiscalização. Fiscalização, presidente. Assim eu tenho pautado o mandato a qual fui chancelado, tutelado pelo povo. Fiscalizando, cobrando e denunciando. Desde quando mostrei ao mundo a sacanagem que aconteceu na gestão do ex-governador bandido Witzel nos hospitais de campanha, a qual tentavam impedir a minha entrada e muitas das vezes tive que entrar com a força policial invadindo aquelas unidades, eu venho fiscalizando todos os aparelhamentos públicos do Estado do Rio de Janeiro, principalmente da saúde. Fiscalizei todas as UPAs do Estado do Rio de Janeiro. Algumas por mais de uma vez, presidente. E aqui vou nomeá-las. Botafogo, Ricardo de Albuquerque, Realengo, Campo Grande 1, Campo Grande 2, Zona Oeste, Nova Iguaçu 1, Nova Iguaçu 2, na Baixada Fluminense, Campos do Goitacasa, no interior do Estado. Irajá, Tijuca, Marechal Hermes, Copacabana, Jacarepaguá, Santa Cruz de Bangu, Mesquita, Engenho Novo, Ilha do Governador, Itaboraí, Niterói, Queimados, São Pedro da Deia. Eu venho rodando todas as unidades de pronto-atendimento do Estado. Todas. E em todas eu encontro irregularidades, presidente. Quando não é na questão da equipe médica, é na conservação, manutenção e na estrutura dessas unidades. E agora, eu faço uma pergunta para aqueles que duvidam, que duvidam da eficácia das nossas fiscalizações, aqueles que põem dúvida as nossas fiscalizações, as nossas filmagens, deputado Rodrigo Amorim. O governador Cláudio Castro, em virtude das nossas fiscalizações, das nossas denúncias, das nossas demandas, anunciou hoje o investimento de mais de 40 milhões de reais na reforma dessas unidades, a qual aqui eu citei. Tudo em virtude das nossas fiscalizações, mostrando as autoridades competentes, que as unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro estão precárias, estão deteriorando, não dando condição de trabalho para os seus funcionários, nem muito, tampouco, para atender a população. população, população essa, população essa que necessita de um atendimento digno. E nós, como os parlamentares, temos que fazer, voltar para a população, o dinheiro pago de impostos com serviços bem prestados. Com serviços bem prestados. E quando trata-se de saúde, nós estamos falando de vida. E vida é o bem mais precioso que nós temos. Pautei e pautarei o nosso mandato, fiscalizando, cobrando e denunciando. Essas obras, lançadas hoje pelo governador Cláudio Castro, trarão um benefício enorme para a população que necessita da rede pública de saúde. As UPAs serão reformadas no prazo de até dezembro desse ano, estarem todas as UPAs reformadas no Estado do Rio de Janeiro. Fica aqui o meu agradecimento ao governador por atender os nossos pedidos, as nossas denúncias. E, lógico, deixo claro aqui para a população, que não é por conta dessa conquista das reformas das unidades do Estado do Rio de Janeiro que nós vamos parar as fiscalizações. Pelo contrário, nós vamos continuar fiscalizando a falta de atendimento, acordando o médico, como eu venho acordando o médico nas unidades, e agora, bem mais, esses 40 milhões de reais que vão ser investidos nessas unidades. Fiscalizarei centavo por centavo para que não aconteça o que aconteceu no ano de 2020, quando estávamos na pandemia, com o desvio de dinheiro público dos hospitais de campanha. Contem comigo sempre, população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. A senhora adora escrita é a nobre deputada Mônica Francisco. Corre, corre, corre. A senhora dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta Tia Ju, deputado Rodrigo Amorim, que ainda se encontra em plenário. Também quero saudar a nossa companheira Paula do Vôlei, e o companheiro que vem hoje também juntamente com ela. Está aqui conhecendo o plenário, vazio agora, não é, Paula? Mas fazendo essa deferência aí, a nossa casa, a Alerj, visitando a gente. Sempre um prazer recebê-la, uma lutadora, uma esportista, e hoje caminhando para ocupar um espaço também, futuramente, observando como o parlamento atua. Saúdo também a quem nos assiste pela TV Alerj, saúdo os funcionários, funcionárias, quem nos assiste também pelas redes sociais. Quero fazer uma saudação especial às mulheres dessa casa, sempre presentes, Tia Ju, até o final aqui. Mas hoje eu venho a essa tribuna para rememorar o dia 13 de maio, amanhã, sexta-feira 13, um dia abençoado, não é, Tia Ju? Tem gente que não gosta da sexta-feira 13. A gente gosta, para a gente é um dia de muita benção e muita sorte. Eu quero rememorar o 13 de maio, 13 de maio de 2022, que é lembrado como a data de 134 anos da abolição da escravatura no Brasil, consolidado pela Lei Áurea. Para nós, uma abolição inconclusa, porque, historicamente, esse dia foi utilizado como dia de libertação da população negra no Brasil, mas foi uma falsa alegação que tentou esconder toda a perversidade desse processo do dia seguinte, o dia 14 de maio, um processo de segregação racial que hoje se materializa nas favelas, nos loteamentos, nos territórios extremamente vulnerabilizados. A gente também não pode deixar de falar que toda a inclusão da população negra, do povo preto, nas mais diversas esferas da sociedade brasileira, e a gente fala sempre disso aqui, e também, principalmente, no mercado formal de trabalho, sempre se deu de maneira muito dura e muito aquém daquilo que, como política de Estado, deveria ter sido feito como processo de reparação à escravização da população negra em solo brasileiro. Um dos eventos mais brutais da história da humanidade, por isso a gente também utiliza o termo genocídio, um processo que genocidou milhares de pessoas no Brasil e que se mantém, porque as políticas públicas, o racismo estrutural, ou seja, aquele que estrutura as relações no Brasil, que cimenta todo o processo institucional, que produz o racismo institucional, quando faz com que um mesmo grupo seja alvo de políticas escassas, descontinuadas, e traz para a população preta e parda uma realidade bem dura. Nós discutimos hoje pela manhã, por exemplo, a lei do piso, e o que a lei do piso tem a ver com isso. Quando a gente olha as categorias mais basilares das categorias trabalhistas, as empregadas domésticas, por exemplo, muitas delas ainda são encontradas em situação análoga à escravidão. presas, nós temos visto quantas mulheres idosas, inclusive, têm sido resgatadas em situação deplorável. Então, é preciso que a gente lembre que essa lei assinada por uma convenção econômica, por pressão, inclusive, europeia, especificamente, da Inglaterra, ela não tinha nenhum viés de benefício para a população negra, senão garantir questões de retorno econômico para essas potências da época. Então, é preciso que a gente reforce que também as pessoas escravizadas, naquele momento de extrema brutalização dos corpos negros, de cerceamento extremo da liberdade, objetificação, desumanização daquelas pessoas, elas se organizaram, produziram uma série de revoltas e uma série de mobilizações que acabou também intensificando a luta pela libertação, pela restauração da liberdade a essas pessoas. A gente não poderia deixar de lembrar esse fato histórico importante, lembrar de figuras que emergiram nessa luta pela liberdade, nascidos de muitas mulheres negras, africanas, escravizadas, que lutaram, seja escondendo nos seus cabelos raízes para alimentar o seu povo que fugiam, por isso a gente usa as tranças, não só como elemento de beleza, mas essas tranças eram usadas para esconder sementes, para garantir a economia e o sustento dos povos, dos grupos pretos, que fugiam da brutalização dos seus corpos e dos seus senhores perversos. Esses cabelos trançados também serviram como rotas. Então, quando a gente trança o cabelo, quando a gente traz para a nossa presença no âmbito institucional, desses elementos que foram parte da luta e resistência para que a gente se mantivesse vivos lá, nos sonharam aqui, nesse lugar, com possibilidade de lugar de fala, e lugar de fala é poder falar e ser ouvido, não é pessoa preta falar de... Tem gente que não entende, não é o caso, mas acha que lugar de fala é preto, fala de preto, não. Cada vez mais pessoas brancas precisam se reconhecer racistas porque estão no âmbito do privilégio, são privilegiadas e precisam falar sobre ele, para que a gente, conjuntamente, enquanto sociedade, possa diminuir o impacto disso ainda hoje. Quando a gente luta, por exemplo, contra uma arquitetura que privilegia ainda manter o quartinho de empregada, a micro senzala sem janela em diversos apartamentos. Talvez você more num apartamento assim, que tenha um quarto de empregada sem janela. Por que um quarto de empregada sem janela, sem ventilação, no fundo, com um banheiro minúsculo, que precisa ser dividido com objetos de limpeza ou lixo descartado naquele lugar? A gente saúda os que vieram antes, as que vieram antes, mas também os que estão aqui. A gente saúda Luísa Maim, que deu para a nossa história, para a nossa sociedade, Luís Gama, o grande abolicionista, advogado, grande orador. E, em tempos atuais, a gente reverencia a nossa grande escritora, Conceição Evaristo, que, com a sua trajetória de mulher negra, resgata as vozes das nossas bisavós nos porões dos navios, que rasgavam as suas vestes e faziam bonecas negras para deixar com as suas filhas, para que elas não se esquecessem da sua origem, para que elas pudessem esquecer o horror dos navios negreiros, crianças brutalizadas, assim como as nossas crianças hoje. Se formos olhar quem ocupa as ruas, em sua maioria, as crianças que ocupam as ruas, nós não precisamos ir muito longe para ver a cor delas. Bom, apesar de toda essa história de dor, de brutalização, o jornalista Laurentino Gomes, o deputado Luís Paulo gosta muito, sempre cita aqui, o jornalista Laurentino Gomes, nos seus escritos e nas suas pesquisas, traz para a gente um relato muito duro sobre o que foi a escravidão no Atlântico, o que foi a construção de uma commodity, de uma commodity humana, de pessoas feitas de commodity. Então, o quanto, inclusive, a rota dos tubarões no Atlântico, ela muda para seguir os navios negreiros que buscavam carne humana, porque sabiam que seriam alimentadas facilmente com aqueles corpos adoecidos ali. Essa é a história que atravessa a constituição da população negra brasileira, da população negra em diáspora nas Américas. Eu tive a oportunidade de participar de um curso que acontece anualmente, que é fruto de um programa de extensão da Universidade do Texas, em Austin, e da ONG Crioula, em uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse curso se chama A Teoria e as Questões Políticas da Diáspora Africana nas Américas. Eu aconselho que, se alguém quer entender um pouco por que a gente vem aqui e faz determinadas falas, por que a gente vem aqui e apresenta determinados projetos, por que a gente faz referência de um sistema chamado branquitude, que privilegia os corpos das pessoas brancas, em detrimento da vida das pessoas negras que mais morrem nesse país, seja da violência obstétrica, seja da morte neonatal, seja do braço letal do Estado... Para concluir, deputada. E já concluindo, uso mais uma vez a minha voz como parte de representação do povo do qual eu faço parte, que ainda é segregado, que ainda é excluído, que ainda precisa de habitação especial. Habitação especial, interesse social. Precisa ainda de garantia do piso salarial. Precisa de acesso ao Estado. Por isso, defendemos o Estado, defendemos o sistema único de assistência social, o sistema único de saúde, por que mais de 90% da população que é preta, parda e pobre, depende do Estado e das suas instituições. Então, lembramos aqui o 13 de maio de 2022, amanhã, 132 anos de abolição inconclusa, seguimos ainda em luta, e, para finalizar, Presidenta, é sobre luta, resistência, é sobre construção, reconstrução, potência, reparação, e uma caminhada constante, com o coração muito quente, mas com a cabeça fria, pensando o quanto a gente ainda tem que construir de uma sociedade que seja menos injusta, menos desigual, que não naturalize que um trabalhador precarizado de uma grande rede de fast food, num trabalho extremamente precarizado, seja vítima de uma violência barata, instigada pelo discurso de ódio e o desprezo às pessoas mais vulneráveis da sociedade. Obrigada, Presidenta. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputados e deputados, boa tarde a todos aqueles que nos assistem da TV Alerj. Hoje eu vim à tribuna trazer um debate que tem sido permanente no nosso mandato e que hoje foi tema da audiência pública da Comissão de Educação, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, audiência presidida por mim, pelo deputado Valdeck Carneiro. A educação profissional no Estado do Rio de Janeiro e o papel da Faietec. A minha equipe está visitando diversas escolas da Faietec. Somente nesses últimos dois meses visitaram 14 unidades escolares. Infelizmente, a gente tem visto que problemas que a gente vinha enfrentando ao longo dos últimos anos permanecem ou se aprofundaram. Num momento em que a Faietec e a Secretaria de Ciência e Tecnologia enfrentam mais uma descontinuidade. Somente nesses últimos quatro anos foram quatro secretários de Ciência e Tecnologia diferentes. Estamos no quinto presidente da Faietec. Com isso, a gente começa a enfrentar os problemas e entra um novo gestor e parece que as negociações voltam para o início. A gente hoje, na Faietec, tem um retrato que é assustador. Estamos vindo de dois anos de pandemia na maior crise da educação da história brasileira. E a Faietec tem turmas que continuam com falta de professor. Turmas de ensino médio, turmas de ensino fundamental. A Faietec vive uma crise hoje na instituição onde nós temos interrupção no fornecimento de alimentação para algumas unidades. A Faietec é uma escola, é uma rede de escolas onde a maioria das unidades tem educação integral, em horário integral. Sem alimentação, o aluno não pode permanecer o dia inteiro na escola. E o que a gente está assistindo é que está faltando comida na escola. Aliás, faltar comida na escola também está acontecendo na Secretaria de Educação. Aí é porque o dinheiro está curto. Na Faietec, onde parece que não está faltando dinheiro, está faltando gestão para garantir que os contratos não sejam interrompidos e que não falte comida nas nossas escolas. A educação inclusiva, tão importante para garantir o direito das pessoas com deficiência, das pessoas com necessidades especiais de ensino e aprendizagem, está completamente desmontada. Não tem profissionais de apoio, não tem sala de recursos. Em muitas unidades, a gente não pode negar às nossas crianças e aos nossos adolescentes o direito ao futuro. A gente não pode negar às nossas crianças e adolescentes com deficiência o direito ao futuro. Esse é o momento. Se a gente sai de uma pandemia que nos coloca na maior crise da história da educação, que deixaram as nossas escolas quase dois anos fechadas, sem que as escolas tenham tido melhorias na estrutura, quando que vai ter, quando que vai ter, se nem com as escolas, sem a presença de alunos e profissionais, se fez as necessárias melhorias, se vai fazer quando? E o mais grave nessa história toda é a falta de profissionais, especialmente a falta de professores, mas a falta do conjunto de funcionários da realidade escolar. Não dá para continuar assim. O governo tem que ter incisivo. Assim como já constava do antigo plano de recuperação fiscal a possibilidade de repor as vacâncias, agora tem que permanecer essa possibilidade de convocar profissionais para que não faltem professores nas turmas, para que não faltem inspetores, para que não faltem secretários, para que as escolas possam funcionar dando dignidade. Está na Constituição desse país. Educação é direito prioritário. É obrigatório o Estado garantir o direito à educação para todos aqueles e aquelas que querem cursar a educação básica. O governo Cláudio Castro está aí já faz mais de dois anos. Ele, junto com o Witzel, já estão completando o quarto ano de mandato. E não é possível que a gente chegue a essa altura do campeonato nas nossas diferentes redes, seja na Seduc, seja na Faietec, faltando professor, faltando comida, faltando inclusão. A gente sabe que os atuais gestores da Faietec chegaram a 38 dias por mais uma mudança promovida por esse governo. Mas o governo tem que dar resposta. Não pode continuar deixando nossas crianças e adolescentes, jovens e adultos, sem professor, sem alimentação adequada e sem escolas que funcionem com o mínimo de dignidade. Aliás, por falar em dignidade, os funcionários da Faietec estão se mobilizando porque querem o auxílio alimentação. São a única carreira da ciência e tecnologia que não recebe o auxílio alimentação. Por que essa discriminação com os profissionais da Faietec? Eu tenho aqui nessa casa tramitando, desde o ano passado, o projeto de lei 5048-2021, que é justamente para garantir para os profissionais da Faietec o direito ao auxílio alimentação. A gente quer dar dignidade. A gente quer que o piso salarial seja respeitado. A gente quer que os estudantes tenham todas as disciplinas e tenham ajuda para superar os impactos que a pandemia trouxeram para o seu desenvolvimento. A gente quer que os estudantes estejam alimentados porque com fome ninguém aprende. Ninguém está cobrando mais do Estado do que é direito dos estudantes. Mas, infelizmente, o governo Cláudio Castro não tem sido capaz de garantir o mínimo na educação para os nossos estudantes. Próximo orador inscrito, nobre deputado Rodrigo Amorim. Lembrando da V. Exª que nós temos uma sessão solene especial para o nosso chefe do Estado-Maior. Senhora Presidente, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, todos os servidores da casa, ao meu amigo, meu irmão Marcelo Dino, que está aqui aguardando para dar início à solenidade de entrega de comendas aos nossos heróis do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, absolutamente legítima, saudar o seu mandato sempre em defesa da tropa, da segurança pública e do cidadão de bem. Serei muito breve. Na realidade, vou me permitir aqui ler algo que está estampado nas redes sociais com o nosso amigo querido Guilherme Schleder, sem palavras para descrever o caráter, a generosidade desse ser humano ímpar. E estamos juntos até depois do fim. essas palavras foram publicadas nas redes sociais da delegada de polícia que foi presa anteontem numa operação que foi objeto de fala de deputados nessa casa. Aliás, eu não estou aqui, deputado Marcelo Dino, para falar especificamente da delegada porque não a conheço, como defensor das forças de segurança, do agente de segurança pública, eu defendo o seu integral direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Então, nenhum juízo de valor do caso específico da delegada, nenhum juízo de valor do caso específico do delegado que também foi alvo da mesma operação e que foi objeto de fala aqui nessa tribuna por deputados, sempre eles, os deputados da esquerda, arautos da moralidade, o deputado neo-governista que falou aqui ontem, criticando o modo pelo qual as pessoas são levadas às agências reguladoras, nenhum juízo de valor nem um dos dois. A minha indagação é a seguinte, onde estão esses mesmos parlamentares, aí eu me refiro não só aos deputados, mas também aos vereadores, sobretudo do PSOL, na Câmara de Vereadores, que, ao saberem que essa servidora pública da Polícia Civil feito pela imprensa e lações, inclusive, de uma eventual participação do assassinato da vereadora que eles tanto utilizam como caixão aqui, o seu caixão como palanque eleitoral, se silenciaram e essa servidora não estava a serviço da Polícia Civil nesse momento, ela estava cedida à Secretaria Municipal de Esportes, ao qual ela fez declarações de amor ao secretário, eu não tenho papas na língua, eu falo o nome dele, que é pré-candidato a deputado estadual, o senhor Guilherme Schroeder, capacho de outro capacho do prefeito, que é o vereador Márcio Ribeiro, do nome aos bois, é o mesmo engraçadinho fanfarrão que resolveu inaugurar a praça pública colocando placa de autopromoção do seu nome como se fosse o benfeitor das obras, é o mesmo que aparelhou a prefeitura do Rio de Janeiro em prol da sua campanha eleitoral e agora deu cargo a essa servidora que estava lá ganhando oito mil reais custas do seu imposto a você cidadão do Rio de Janeiro que eles tentam o tempo inteiro fazer dos bairros como a Tijuca por exemplo o seu curral eleitoral como se nós fôssemos gados deles como se aquilo que é serviço obrigatório da prefeitura que é pago com o nosso imposto fosse uma grande benesse que eles fizessem para nós eles nomearam essa servidora agora eu faço uma pergunta deputado Marcelo Dino se essa servidora estivesse nomeada no governo federal por uma nomeação do presidente Bolsonaro se essa servidora estivesse nomeada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro ou mais se essa servidora estivesse nomeada no vereador no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro seria objeto de mais de uma hora de jornal nacional de fantástico seria palco dos discursos inflamados dos defensores do cadáver da vereadora mas no entanto como se trata de um ex-secretário de esportes hoje pré-candidato a deputado estadual que utiliza a máquina da prefeitura do Rio de Janeiro que abusa usa e abusa do poder econômico e do poder político que faz de você pagador de imposto cidadão do Rio de Janeiro o seu curral eleitoral já que é com eles com essa declaração de amor que eu acabei de ler ninguém fala nada é um silêncio uma indignação seletiva típica desses canalhas da esquerda aproveito o ensejo para glorificar glorificar a polícia civil do estado do Rio de Janeiro sobretudo o CORE a 25ª delegacia de polícia salvo engano que numa ação heróica derrubou aquele monumento aos vagabundos aos gansos que ao invés de se entregarem para a polícia resolveram confrontar as autoridades da segurança pública assassinaram esse sim um herói da polícia civil que morreu em combate já foi objeto de moção do meu mandato agora colocar o nome de um policial civil no mesmo monumento de mais de 25 vagabundos marginais gansos que não se entregaram é uma covardia não só com a memória da família do policial mas sobretudo com a sociedade fluminense então parabéns à polícia civil do estado do Rio de Janeiro que numa ação heróica épica derrubou essa excrescência esse monumento da vergonha e que fique claro há um projeto de lei nessa casa impedindo qualquer tipo de homenagem em manifestação para vagabundo morto lembrando que o que eu sempre falo aquele episódio muito longe de ter sido uma chacina foi uma faxina porque o lugar de vagabundo é na cadeia ou no cemitério ao lado do diabo que é onde eles devem estar agora muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma excelente sessão solene e parabéns desde já a todos os homenageados antes de terminar a sessão chamar os trabalhos a ordem dizer aqui que nós estamos no mês no maio amarelo que é o mês do combate a exploração e o abuso sexual de nossas crianças e adolescentes se nós queremos ter um futuro garantido deputado Rodrigo Amorim precisamos combater veemente esse crime hediondo e bárbaro que é abusar e explorar sexualmente as nossas crianças então como diz o slogan desse mês para fazer bonito precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes muito obrigado e tenham todos uma boa noite agradeço Obrigado.